Felizólogos E inclusive demitiu o Fábio Flores, você já está vendo aqui, já está aberto Hoje quem está comigo na bancada não é o Fábio Flores, o Fábio Flores não faz mais parte do podcast Felizólogos Está demitido e foi o Marcelo Marrom, nosso convidado de hoje, que demitiu o Fábio Flores E eu, Rocine Macedo, vou apresentar hoje o programa ao lado dela, Stephanie Legrand Da Felizóloga Aqui tem mulher feliz também, tá gente? Não é só homem não, viu? Felizes de boca grande É a Muniquete também que é super feliz A Muniquete que é super feliz que está com a gente Inclusive, eu queria pedir para que você que curte o nosso podcast, que acompanha a gente Que por gentileza se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho que é muito importante para a gente Ter você com a gente, inclusive deixe o seu comentário para que a gente possa melhorar a cada dia, tá certo? Está batendo um papo hoje sensacional, você vai curtir, você vai gostar E se você estiver ouvindo pelo seu aplicativo de áudio favorito, também se inscreva no podcast Felizólogos No seu aplicativo de áudio favorito, beleza? Vem ser feliz logo! Então, já que é para ser feliz logo, vamos chamar o nosso convidado de hoje, o nosso bonde de papo, o nosso Felizólogo de hoje Ele, Marcelo Marrom! Grande Marrom! Fez-me aqui, pessoas e pessoas! Adoro! Até que enfim, porque a gente já tentou entrevistar o Marrom, bater um papo com ele E ele é o Tiririca Digital, o Tiririca do meio digital Eu não sei como é que esse cara, velho, consegue fazer lives Esses dias a gente estava assistindo um papo dele com um pastor super bacana No Instagram, um negócio super legal Eu acho até que o Magela O Magela entrou pelo computador aqui, pelo celular com a gente E não deu problema nenhum, o Magela entrou tranquilo Agora o Marrom não, e o Magela não vê, tá gente? Entrou tranquilo, porque é que você tem esse problema com o digital Não, cara! Marrom, você conta ou eu conto? Na realidade era um truque, ele falou Eu só vou se ela estiver na bancada Eu não estava, né Marrom? Aí deu problema Eu não queria ser indelicado a esse ponto, de falar isso na cara do Rocine Mas ficar vendo o Fábio, é uma visão tão desagradável E essa mulher, essa mulher na minha tela, empolga qualquer um, entendeu? Então eu preferi, foi uma exigência minha E a desculpa era sempre a internet Tanto que agora a internet está funcionando Porque você está na casa do Cauê Porque eu estou aqui, né? Não, porque ele está na casa do filho dele Porque a internet na casa dele é uma merda Ele está na casa do Cauê Não, não é assim Não, é porque nós somos apaixonados E a gente estava todo por esse momento É isso mesmo O Rocine, aceita que dói menos, filho É uma traição que é virtual, cara Não tem contato físico Não, se eu mostrar Se eu passar aqui o áudio que esse vagabundo mandou para mim hoje Quando eu falei que o Stefano aqui ia estar na bancada Esse vagabundo não tem respeito nenhum, cara As pessoas... Eu vou passar o áudio aqui Está aqui Vou pegar do meu celular Para as pessoas entenderem como é que um cara canta Todo mundo ficou indignado Que o Tiririca cantou A Mulher do Pé do Manso Olha aqui isso aqui Vou mostrar para o pessoal Não, mas aí você também tem que colocar a minha resposta Não, não, não Não é só o seu áudio Olha o que é que esse vagabundo me manda Olha lá, olha lá Olha isso aqui Que notícia boa Não pelo nosso amigo, né? Nosso amigo deve ficar bom logo Tomara que nem esteja com Covid Mas o fato de ser com a Stefano é muito melhor, né? Visualmente falando Você está doido? Só pede para ela botar aquela lingerie que eu gosto Ela sabe qual é É o primeiro corte que eu vou botar nesse podcast Marrom, amigo Eu quero a minha resposta Não, peraí Marrom, exige aí Marrom, senão você sai do ar Põe lá Peraí, peraí Quero a resposta da Stefano Isso aí Eu vou a resposta agora Eu vou botar Então faz assim, ó Ao longo da conversa Você que quer ouvir a resposta Fica com a gente até o final Que você vai ver Você vai sentir o drama O que essa mulher respondeu O meu aceite O corte vai ser o seguinte Marcelo Marrom canta a mulher de Rocine Vai ser tão sucesso quanto o Tiririca Canta a mulher do Pedro Manso, né? Não, o pior vai ser assim A mulher de Rocine aceita Eu tenho tanto respeito Tenho tanto respeito e carinho pelo Rocine Que eu jamais pegaria a Stefania de novo Jamais A fila da puta, Luiz De verdade Eu acho que eu também não vou pegar a Renata novamente Porque realmente eu Foi uma relação muito intensa E se eu pegar de novo Pode rolar uma paixão Como já rolou na primeira vez Pode Não, eu acho que essa mistura preta e branca É um luxo, meu bem Eu adoro Eu também acho Eu também acho que essa mistura é boa Ih, vagabuna Você não vai mais fazer essa porra aqui, não Ó, vagabuna Já tá começando a botar as asinhas de fora Já tá botando, Marrom Já começando a tirar o cara do sério Ele não aguenta a filha, não Ele não aguenta Ele pega a A Ele pega a A Ele pega a A Zero pavio Marcelo Marrom, meu irmão Meu camarada Que bom que hoje a gente vai poder bater esse papo É uma coisa muito legal A gente conversar com você O astral, a sua energia O que você transmite Que é o que você faz hoje, irmão Nas palestras que você faz Para muitas empresas no Brasil No meio corporativo Você entrou nessa onda de palestras De uma forma muito forte Porque você é isso Você passa essa energia muito boa para as pessoas Mas aí eu queria começar do início Esse papo Vamos começar do iniciozinho Quando você era só um músico Quando você compunha músicas que fizeram sucesso Para que as pessoas conheçam mais Tem gente que nem sabe A gente tem uma música do Inimigos do HP Que é sua Foi um grande sucesso nacional Canta só o refrão para as pessoas entenderem Cara, o refrão Vou pegar aqui uma viola Diz mais ou menos assim Deixa eu ver o canto Todo mundo lembra dessa música Toco o samba aí que eu vou me apaixonar Hoje eu só quero é beijar Sensacional A deprê, então eu vou jogar pra lá Hoje eu só quero é beijar 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 você Lá, lá, iá Lá, lá, uê Eu vou beijar você Lá, lá, iá Lá, lá, uê Eu vou beijar Não rima não Não rima não Você inventou aí o nome Arrasou, Marro É mais ou menos isso Se o violão tivesse afinado Eu faria melhor Mas o violão tá desafinado Mas deixa pra afinar outra hora Não tem problema não Mas essa música realmente tocou bastante Tocou aí em Vitória Tocou pra caramba Tudo que é lugar, cara Essa música foi sucesso nacional Essa música da altura Sucesso nacional De Marcelo Marrom E aí você entrou no meio do humor Como músico no grupo Desnecessários Né, você Isso Você foi convidado pra entrar no Do Desnecessários Que o Paulinho Serra era Além de ator, diretor Né, e aí você Vendo os caras Como é a parada Como é que você Virou a chave Não, eu quero fazer isso também Eu quero fazer graça Você já fazia graça como músico Como era a parada Cara, eu sempre fui meio palhaço Assim, eu fazia graça no ônibus da banda Na reunião de família O meu pai Sempre foi muito bobo Pegava violão Zoava todo mundo Então, essa é uma característica Meio que eu redei Assim, no meu pai Mas eu não sabia que Alguém ganhava dinheiro com isso Eu não sabia que as pessoas Poderiam ganhar dinheiro com isso Eu tinha visto um show de Quase um stand-up comedy Do João Kleber, cara Na minha juventude Eu tinha uns 20 anos Eu tô 49 E eu morri de rir E aí, um dia eu vi um filme Do Steve Martin também Muito tempo atrás Há uns 20 anos atrás O Steve Martin, ele tinha um narigão no filme Eu não sei que filme é esse Até hoje eu não sei que filme é esse Mas a história de um narigudo Que todo mundo zoava ele Um dia ele entrou num restaurante Pegou o microfone E começou a fazer um alto flagelo A se zoar E eu achei aquilo muito interessante As pessoas no bar rindo pra caramba Que era já um stand-up comedy Eu não sabia nem que isso tinha nome Quando eu entrei por 10 necessários Era pra tocar um violão Pra Maíra cantar E era pra quebrar um galho Aí eu vi aquela galera Arrancando risada Com o microfone na mão Sem grandes apetrechos Eu falei Meu Deus Eu queria fazer esse negócio aí E aí O Paulinho me deu uma piada Outro me deu outra Não sabia Não tinha mãe de escrever Piada Mas tinha música de improviso Que eu fazia Zoando todo mundo do grupo Isso virou um número Sensacional Na coisa do 10 necessários De maneira que eu era O único que não era humorista E a responsabilidade Era muito pequena Porque ninguém esperava Nada de mim E eu comecei a arrancar risada Nível Paulinho Serra Sterblitz Nível Capela Maíra Miá Todos aqueles que já eram profissionais Aí me empolguei Aí falei Cara Isso aqui Que eu quero fazer Pro resto da minha vida Eu quero arrancar risada De qualquer maneira Das pessoas Mas foi um acaso Né cara Tem gente que não acredita No acaso Mas o acaso Também é Deus Deus também está no acaso Então Eu considero Uma sorte grande Que eu tirei Sabe Eu não sei Se eu estar Agora eu voltei A morar em Macaé Depois de 15 anos E as vezes eu passo Pelos barzinhos Que eu tocava Por 150 reais Por 120 reais E eu fico pensando Cara Como estaria a minha vida Se eu não tivesse Dado esse golpe Né De sorte Se a vida não tivesse Me dado esse presente De partir pra comédia E ganhar uma grana E também me estabelecer Como artista Independente de dinheiro Mas ter Ter uma visibilidade Né cara É muito louco isso A Macaé tem sido Muito nostálgica Assim pra mim E as vezes eu passo Por lugares Que onde eu Dependia daquele lugar Pra fazer a feira Da semana É brabo Batalei muito Aqui nessa cidade Cara É muito doido Isso mesmo Quando a gente Começa a pensar nisso Né Mas você falou Uma coisa aí Que Deus Tá no acaso Mas eu Vou até reforçar Acho que Deus Não tá só no acaso Deus Deus prevê tudo Né Talvez Deus Já tenha previsto Isso pra você Né E por um acaso Isso aconteceu Naquele momento Com os Deuses necessários E com toda aquela turma Que você Que foi Foi um período Muito legal Cara Foi meteórico Porque A gente subiu rápido E desceu rápido Acabou muito rápido E por que acabou Marrom? Porque acabou Acabou acho que A partir da vaidade De todos nós Da inexperiência Empresarial Do nosso empresário Da época Também Que cresceu Junto com a gente Foi quem descobriu O grupo E descobriu Na verdade Paulinho Serra E o Paulinho Montou o grupo Junto com esse cara Que era o Dublasio Porque eu tenho O maior carinho Do mundo Mas assim Todo mundo Muito cabaço Nesse mundo Que é Uma maluquice Eu tentei Durante muito tempo Como músico Tentei mais de 20 anos E como humorista Em um ano e meio Eu tava no Jô No Faustão No Ronivão No Portioli Fiz todos os programas De televisão Então assim Falando por mim O Jô Soares O Jô Soares Foi quem mudou A tua trajetória Assim né Foi Você foi a primeira vez Sozinho não Você foi com o grupo A primeira vez né A primeira vez Foi uma entrevista Com o Paulinho Serra E eu fiquei na plateia E eu Na época Eu tava usando Uma peruquinha loura Que compunha Um personagem Que eu fazia E aí ele me perguntou Quem era eu Ele perguntou O Paulinho Ah ele Sima que ele é louro Aí eu fiz uma piada E rolou E eu sonhava Já ir no Jô Fiquei 15 anos Sonhando acordado Ir no Jô E naquele dia O meu coração Se encheu de alegria Porque eu estava no Jô Mas eu falei Cara não fui ainda Eu não sentei no sofazinho ainda Tem que ir lá mesmo E aí continuei sonhando Assim Menos de um ano depois Eu tava no Jô Então o Jô mudou O Jô mudou tudo A direção Que eu tava dando Pra minha carreira O valor do cachê Tudo era ainda Muito impressionante No Jô Soares Eu peguei o final Dessa fase Do Jô Que Quem ia lá Era meio que Midas Sabe Ele tocava Virava Virava ouro Mas teve gente Que Que foi numa outra época Ainda antes Que era muito mais potencial Entendeu A época dos melhores do mundo Por exemplo Quando explodiu O Joseph Klimber Por exemplo Foi uma coisa assim Público notório Que os caras Porra Eram convidados Pra tudo E pra todos Mas enfim Mas Marron A gente tava falando Então do fim Dos desnecessários Que você tava comentando Que aí rolou Um pouco de vaidade Como é que é essa vibe Marron Ah rolou Um pouco Rolou toda a vaidade Do mundo Assim Acho que de todo mundo De todos os atores Mas eu posso responder Por mim né Eu fiquei muito louco Assim Eu fiquei numa fase Porque o que aconteceu Cara Eu Modéstia a parte Fazia um trabalho Vocês me levaram Em Vitória Eu me destacava De uma certa maneira No grupo Até por essa falta De pretensão Até por não ser O único ator Até por O único A não ser ator Isso me dava Uma moral Assim Era tão despretencioso Que eu fazia Te dava liberdade né E começou a arrancar Muita risada Risada Assim Se tivesse um risômetro A realizada Era Pô Num show Às vezes Era mais risadas Mais altas E eu fiquei muito Envadecido né Cara Eu não soube lidar Com os elogios Os elogios São uma cagada Quando o Jô Soares Bate na tua escola Falei Cara Você é um destaque Nesse grupo Aí veio o Zé Vil Que falava a mesma coisa Veio o Barrichello Veio o Felipe Massa Adriane Garisteu Falei Você é o melhor Você é o melhor E você ouviu isso Da Adriane Cara Que você fala Caraca É mulher da TV Eu saí de Macaé Queria Eu queria Nos programas Dessa mulher Agora essa mulher Tá falando Que eu sou o melhor Então você acha Você acha Que a tua vaidade Foi o que começou A desfazer o grupo Foi você O primeiro Não Não A somatória De vaidades Não é isso A somatória Isso existia também Do Edu Do Paulinho Da Manhã Existia Existia Todos eles O Edu foi pro pânico Aí começou a ficar Muito famoso Aparecia muito na televisão O Paulinho já fazia novela Já era parado na rua Pra tirar foto Por causa do traficante gay É Aí virou um misto De sentimentos Né cara Uma parada assim Que Teve um momento Que eu acreditei Que aquilo tudo Quando pegava Vivo Rio Porque eu também Trouxe também Aí eu não tinha experiência Mas tinha expertise Numa porrada de coisa Com música Por exemplo Eu trouxe uma banda Pro grupo E aí o grupo Que era só de stand-up De personagens Mais simplores Assim No que diz respeito A vestimenta Passou a ter uma banda Virou um musical A gente lotou Vivo Rio Duas, três sessões E aí também Aí tinha uma responsabilidade Minha ali Que eu falei Porra, tá vendo? Olha como é que esse espetáculo É hoje Ele era num bar Mexicano Com um microfone Pra seis E agora tem uma banda E aí eu que coordenava a banda A gente gravou um CD Inclusive Só com música De sacanagem E tal Então assim Isso tudo também Começou a me fazer acreditar Que era por causa de mim E é o maior engano Que o cara pode ter Quando você tá num grupo E você achar Que aquilo que tá acontecendo É por causa de você Então é assim Não é fácil Você sabe Você experimentou sucesso Em cadeia nacional E você sabe Quando você volta Pra tua cidade Você volta a outro Você desce do avião Outro E aí você tem que trabalhar Isso na tua cabeça De uma certa maneira A gente Tem gente que trabalha E tem gente que nunca trabalha Que fica soberbo O resto da vida Eu sou grato a Deus Pela oportunidade Ou que nunca entende A realidade Não é Marrom? Nunca entende É E vira aquele bobo Aquele né Que quem ri de tudo É desesperado né Fica velho Fica velho bobo Entendeu? E desesperado Porque aí você Tudo é graça Você falou disso Aí você tocou Em coisas que você fez Ainda durante o grupo Quando o grupo Ainda estava junto Você participou do Faustão E você me ensinou Uma coisa Que assim Foi sensacional pra mim Eu fui vítima do Faustão Assim como você foi também E você entrou no Faustão Com aquela peruca loura Fez a tua apresentação lá No risômetro Naquela parada do risômetro lá E o Faustão te atrapalhou E você terminou Sendo eliminado E eu fui da mesma forma Eu fui de uma forma muito Eu nem queria ter participado Porque eu já estava No auge da minha carreira assim Estava bem pra caramba e tal Mas eles insistiram muito Eu terminei indo E terminei sendo vítima também De uma Vamos dizer De uma ignorância do Faustão De uma Né De uma forma dele Não, foi uma atrapalhada Da produção Atrapalhada dele Foi uma atrapalhada da produção Né Estefano estava na plateia E viu que ele deu esporro Na produção Inclusive eu comentei Com o Léo Lins esses dias Quando eu estive lá no Danilo Relembrei Porque foi o Léo Lins Que me antecedeu Que foi antes de mim E que o Faustão ficou puto Com a coisa que o Léo falou E terminou Dando esporro na plateia E quando eu entrei Emudeceu Num programa de risco Emudeceu Muito menos aplaudia E aí cara Desesperado Porque naquele momento Eu estava lotando ginásio E quando você lota ginásio Você percebe Que você está no auge Da tua carreira Né E cara Eu A partir daquele dia Eu chorei a noite inteira Eu fiquei triste pra caramba Aquele me prejudicou demais Né Não só financeiramente Como psicologicamente Principalmente psicologicamente Mais psicologicamente Porque o financeiro Não é aquela coisa Que a gente Aquilo que você acabou de falar O sucesso Não é dinheiro no bolso Né O sucesso É você estar bem Com você mesmo E aí eu digo Cara Fiquei muito triste com aquilo E eu começava Nos meus shows A partir dali Falando isso Contando essa história Para as pessoas E um dia Eu estava em São Paulo Com você E aí você me disse Sozinho Eu também passei por isso Você viu eu contando isso Num show E aí você me disse Sozinho Eu também passei por isso Cara E eu parei de contar A partir do dia Que eu fiz uma pesquisa Quem assiste o Faustão Ninguém levantou a mão Então por que é que eu estou Contando essa merda aqui Você lembra Que você me falou isso Estou contando essa derrota Por que é que eu estou Contando essa derrota Aí eu parei de falar O de Conto Marrom Me ajudou Você está antecipando Uma coisa Que o nego Nem imagina Que aconteceu É, pois é O meu caso Foi um pouco diferente O meu caso Eu fui na primeira vez Que teve o negócio Quem chega lá Primeira vez Primeiro dia A estreia do quadro Foi comigo E o Marcos Castro Sim, o Marcos Castro E aí eram quatro Eram quatro Aí era a situação O primeiro não passou O segundo não passou Eu fui o terceiro E eu mandei, cara Muito bem, cara Eu posso falar Porque isso deve estar na internet Então as pessoas podem ver Que eu mandei muito bem Eu falei do padre do balão Que estava estourado na época Eu fui dinâmico Eu economizei tempo de piada Fui direto para o point line Eu fui malandro Só que o negócio não atingia Tanto que quando eu perdi O Falcão falou Ô louco meu Se esse aí não passou E aí eu fui para o camarim Mesmo a reação sua Chorando E porra Me dei mal Me fudi Quando veio Aí pararam o programa E foram calibrar o negócio De novo Porque só tinha mais um Se esse um não passasse Na estreia do quadro Ia ser um vexame Para o quadro Pô calma aí Cinco são quatro Na estreia ninguém passou Pô não tem ninguém Para a semana que vem Já complica toda a logística Do quadro Então obrigatoriamente Esse cara tem que passar Acho que foi isso Que eles pensaram Eu acho não Tenho certeza Que foi isso que eles pensaram Porque depois eu conversei Com a direção Aí o Marcos Castro Estou com um negócio de funk Que era mais explosivo Do que engraçado E o Marcos Castro Também Ele foi Foi malandro Foi esperto E ele não é bobo O Marcos Castro É bom no que faz E aí ele passou Aí senta o O menino lá Mas eu arranquei Mais risada Aí o Henrique Matias Exatamente Esse mesmo Henrique Matias Porra Não quero que você fique chateado Eu falei Não cara O negócio não funcionou comigo Isso está errado As minhas risadas foram mais altas Pelo amor de Deus Todo mundo viu Até o Faustão Não faz o seguinte Você pula semana que vem Você vem na outra semana Numa espécie de repescagem Que eu vou provocar aqui dentro Mas semana que vem Ao vivo O Faustão vai falar Que deu problema no risômetro E que você foi injustar Que você vai voltar daqui a uma semana Eu falei Pô beleza Na semana seguinte Eu estava em Curitiba Uma das primeiras viagens Que eu fiz com o Dernal Eu assisti Estava até o Luiz França Lá A Luiz França passou Foi muito bem E o Faustão não falou nada Durante o programa inteiro O que era de se esperar também Foi inocência minha Que ele estar com Um apresentador Daquele gabarito Ia se desculpar Com o humorista Começando a carreira e tal Mas não falou nada Aí o Henrique Matias Começou a me ligar Você vem Eu falei Cara eu não vou Eu já apaguei um mico Eu não confio mais nessa produção Eu não confio mais nesse esquema E talvez o Faustão nem saiba disso É bom que isso chegue até ele Que eu fui injustiçado Depois eu nunca mais voltei Porque aí eles começaram A me chamar diretor Durante toda a trajetória Do quadro Me chamando E eu recusando Porque eu não tinha Garantia nenhuma Do que eu seria retratado Pelo menos E eu não fui Agora o Faustão vai sair da Globo Agora que eu não vou mesmo E eu Aí para concluir o meu Eu chorei para caramba E quando o Stefânio chegou Lá no camarim Eu estava chorando E ela me contou O que tinha acontecido E por incrível que pareça Tinha um ônibus de Vitória Lá na plateia Numa faculdade Tudo começou Quando a gente Nos bastidores Nós encontramos vários estudantes De Vitória Aí eu Como uma pessoa Que me preocupo com a ética Com o valor Faz parte da minha natureza Falei Poxa Rocine Isso é muito ruim para você Porque não vai ser Lícita a sua vitória Porque como tem muitas pessoas Do Espírito Santo Os outros concorrentes Vão dizer que você só ganhou Porque tinham pessoas daqui Foi uma falha da produção Não deveria ter convidado Uma pessoa do Espírito Santo Que é um estado pequeno Em nível nacional E trazer uma plateia Tão grande do Espírito Santo Já começou por ali Mas eu falei Bom Estamos em casa Faz um ônibus De 50 pessoas Numa plateia de 500 Não, mas de qualquer maneira Você faz um barulho Não, mas tudo bem Quando um bloco antes O Faustão anunciou Os quatro concorrentes Que era o Léo Lins Eu, o Luiz França E o Alex Nogueira Quando anunciava o meu nome Quando ele anunciou o meu nome A plateia e o Delírio Que era justamente A galera do Espírito Santo Que estava lá E aí, irmão Eu digo Aí o Alex Nogueira Até comentou comigo Erro assim De só dar você Na parada ali Meu irmão Eu era o terceiro Era primeiro o Léo Lins O Luiz França Era o segundo Quando o Léo Lins Foi que o Faustão Deu esse espor Deu esse piti lá Que aí ele deu um espor Na plateia E chamou o comercial Para dar o espor Na plateia Não, mas quem estava Não, mas quem estava Na plateia Era eu Aí o que aconteceu Marrom O Léo entrou E todo aquele Vocabulário chulo Que não permite Na TV aberta Domingo à tarde Entendeu O Faustão Todo o risômetro Estava para a palma E não para o riso Então assim Você não podia Bater palma Você só podia ripor Como é que ele ia pegar Uma gargalhada Eu falei Se vier A Rocine não passa Aí para poder Levantar a plateia Depois da merda Que tinha acontecido Com todos Trocaram a posição Trocaram a posição Eu já tinha ido Duas semanas Os outros Só tinha ido Uma semana Eu já tinha ido Duas Que foi no primeiro Também que você foi E eu tinha Assim detonado Os dois primeiros minutos Assim Rapidinho Aí eles me trocaram Botaram o Luiz França Para a terceira Ou para o segundo Estafone Tossendo que não fosse eu Quando eu entrei Eu gelei Marrom Meu irmão E eu contava piada E nada E não tinha reação Nenhuma de ninguém Eu de Cadê aquela plateia Que estava tossendo por mim Eu ficava pensando E eu de Cara ferrou Cara a plateia Ficou muda Eu fiquei impressionada Assim Essa questão Que você falou Da produção Como que você Prepara um evento Para o humor E você Não prepara Para o riso Não existe humor Sem riso Cara Quando essa mulher Me contou Uma cagada também É você depois De uma certa De um certo quilate Na carreira Topar fazer Esse tipo Mas eu passei 15 dias O Henrique Matias Ligando para mim Eu passei 15 dias Dizendo que não E aí topei Porque ele insistiu demais E eu trabalhava Na Globo Local Você era funcionário Da Globo Local Eu trabalhava na Gazeta Aqui há 13 anos E aí irmão Quando o Estefone Me contou Eu chorei Aí o Henrique Foi lá no camarim Quando ele chegou Lá no camarim Ele foi falar comigo Falou a mesma história Para você Vamos corrigir Vamos não sei o que Ele falou que ia me contratar Ele falou que ia me contratar Aí eu disse a ele Eu digo Henrique chorando Eu disse Henrique Esses cabelos brancos aqui Não são pintados São cabelos brancos mesmo Eu vivo desse trabalho Eu vivo disso Eu só faço isso Da minha vida Meu irmão Eu sou profissional disso Os outros caras Que você trouxe aí Estão começando Eu já tenho uma carreira Eu loto ginásio Irmão Eu vivo disso O que o seu patrão Acabou de fazer Foi destruir Um trabalho Que eu construí Até agora Então o prejuízo financeiro Eu nem sei Nem calcular O quanto eu vou perder De show Mas o prejuízo Psicológico É muito grande Agora Você não vai me contratar Como você não vai contratar Nenhum deles aqui Você quer apostar quanto? Ele Não Você vai ver Aí eu fui embora Fomos para o hotel Passei a noite chorando E vim embora no outro dia Para o Espírito Santo E fui fazer o meu programa de rádio Que era uma audiência fenomenal Aqui no estado E no meu programa de rádio Eu tinha que justificar Para as pessoas Que estavam passando por mim Mas eu me lembro Que os estudantes todos Começaram a participar do programa Dizeram Eu estava lá Foi isso que houve Os estudantes Os estudantes ligavam Para participar ao vivo Os caras que estavam lá No ônibus Putos Aí os caras Não, eu vi Foi isso mesmo Aí aquela coisa Aí eu fui crescendo Me deu asa Eu contar a história E com eles Compactuando da verdade Ali comigo e tal Porque se eu botasse Estefone é minha mulher Ninguém ia acreditar Mas o pessoal participou Aí sabe o que eu fiz Aí eu disse Gente, se você que está ouvindo Quiser fazer alguma coisa por mim Mande um e-mail Para o diretor do programa Henrique Matias Aí eu dei um e-mail dele No ar da rádio, Marron Meu irmão A audiência era grande demais Quando foi de noite O Henrique Matias ligou para mim E disse Seu maluco Você deu um e-mail Meu e-mail da rádio No seu programa de rádio Eu recebi um monte de e-mail Todo mundo esculhambando Com o Faustão Esculhambando comigo Até que finalmente Marron existiu E falou E a gente nunca mais Contou essa história Estou contando hoje Estou contando hoje Quarta-feira Na Record E aí ele fez um concurso Lá Eram dez humoristas E aí eu participei Porque ele pediu Para Vildomar Batista Me ligar e me chamar Para fazer E aí Mas não chegou nem o final O programa Eles na realidade Eram um carro Zero quilômetro E aí ficamos Eram dez Foram eliminados quatro Éramos seis E aí dividiram o dinheiro Do carro para os seis E ficou tudo certo E aí ninguém perdeu Foi bom para caramba Mas Marron Quero saber de uma história Que você falou então Que você Ficava anos da sua vida Décadas Tentando entrar Na grande mídia E não conseguia Aí você Com humor Em curto prazo Agora sim Como que é Num país Apesar de toda Nossa miscigenação A gente tem um país Onde o preconceito Ele é maculado A verdade é essa Você conseguir vencer Tudo isso Uma pessoa da cor negra Que você vai ali Enfrenta Como é que são Essas barreiras aí Marron Você sente isso Na pele Literalmente Sinto Sinto Eu acho que o mercado Publicitário Por exemplo Que é um mercado Que eu sou louco Para entrar Hoje eu sou garoto Propaganda De um grande supermercado Aqui do Rio de Janeiro Que é o Presonique A quem eu agradeço Mando um beijo Inclusive Estamos com a campanha no ar Que passa na televisão Passa tudo quanto é canto Com a Jojo Todinho Junto comigo Então são dois garotos Propagandas pretos Isso é muito bom Eu acho que falta Representatividade Para a nossa cor Para o menino preto Se ver na TV Quando o menino preto Começar a se ver na TV Ele vai Esse discurso De preconceito O próprio preconceito Pode ser que diminua A gente não se vê É difícil Você vê a propaganda Das grandes corporações Além de repetitivas Estão sempre pegando A mesma galera São os mesmos Galera de propaganda Porque vendem Obviamente Não é à toa Que eles pegam os mesmos Mas é um ciclo fechado Onde pouquíssimo preto entra Hoje quem está no mercado É o Lázaro Ramos Com a Thaís Porque também virou Lázaro Virou uma marca muito forte Mas o preto comum Como eu Com pouco de fama Ou com menos fama Um pouco Ele não é muito escalar Eu não sei Para passar lá atrás Para protagonizar Raramente Então tem muito Muito preconceito No teatro Eu já não vejo Eu por exemplo Fiquei em cartaz No teatro Murumbi Shopping Que é um shopping De elite em São Paulo Porra cara A peça é bem Toda semana lotada Foi o Covid que interrompeu Interrompeu essa temporada Antes disso Eu fiquei muito tempo No shopping Pátio Gianópolis No teatro Folha Muito tempo E lotava de burguês De gente rica E iam lá Ria com o preto Ria do preto Inclusive E as pessoas prestigiavam Se viam na TV E corriam para o teatro Mas na TV Cara Eu sinto uma falta Uma necessidade De ser chamado Para coisas Sabe Para coisa publicitária Para representar Uma grande marca Esse supermercado É só no Rio de Janeiro E eu faço O trabalho de endomark Tipo uma porrada De empresa Isso que dói Às vezes Você está lá fazendo Comunicando Conceitos Palestrando Para grandes marcas Entendeu Às vezes Lançamento da campanha E quando eu vejo a campanha Eu não estou na campanha E nem tem um preto lá Então porra Isso me deixa Um pouco entristecido Mas eu sei Que é uma luta diária Que o país É racista mesmo E Que a gente Só tem que falar Sobre isso Abrir espaços como esse Para a gente falar Sobre isso Isso não é uma coisa Que me causa dor também Eu vivo muito bem Com os trabalhos Que eu já faço É uma espécie Até de vaidade Minha Querer estar na televisão No mercado publicitário Eu gostaria muito Porque porra Você passa no Brasil No Brasil inteiro Você está assistindo Qualquer programação Eu entro na tua casa E falo com você Isso para os meus contratantes É Essa relação que eu tenho Com o contratante É muito bom Porque Quem é visto É sempre lembrado Então o cara fala Porra Olha o Marrom Quando ele fez a minha empresa Dois anos atrás Vamos chamar ele de novo Isso gera negócio A visibilidade gera negócio Para mim seria muito bom Eu estou esperando Minha vez Daqui a pouco chega Aí vocês vão me ver Estrelando lá Não tenho dúvida Você está assistindo a novela Vamos falar de outra coisa Já que a gente falou Do restante Do final Do Desnecessários Logo depois Você entrou Com a dupla Que arrebentou Que era a comédia Em preto e branco Vocês lançaram Um projeto sensacional E a coisa foi De uma forma Muito louca Vocês lotavam Muita coisa Vocês vieram aqui Para Vitória Como foram Para o Brasil inteiro E Também acabou Por conta disso De vaidade Você acha que também Acabou por vaidade Cara Acabou por atrito Acho que a vaidade Já era uma coisa Secundária Tanto para mim Quanto para o Capela Mas a gente A gente gerou Muito atrito Um com o outro Sabe Eu comecei a ficar Num grau de exigência Tipo Atraso de 15 minutos Para mim era inadmissível Mas para o Capela 45 minutos Era uma coisa normal Isso a gente começou A levar para o palco Essa diferença Outras coisas O Capela Era um cara solteiro Era um cara casado A gente viajava O Brasil inteiro Eu Eu com a necessidade De levar comida para casa O Capela Com a necessidade De bancar a vida De 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 cara solteiro Que ele tinha De playboy Era tudo muito diferente Entendeu Hoje olhando assim De fora Eu faço uma meia culpa Sim cara Eu fui muito exigente Com 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 um cara Que é nove anos Mais novo que eu Entendeu Que não Que não Não era obrigado A entender O estilo de vida Que eu queria imprimir Para a companhia Não só para mim Mas para a companhia Então Porque viajava eu Ele Mais dois Eu me preocupava muito Cara Com a qualidade do show O show era sempre gigantesco Isso era uma coisa Que me incomodava muito Os atrasos Eram uma coisa Que me incomodava muito Eu me sentia meio que carregando Nas costas Aquilo No que diz respeito A As responsabilidades do show No que diz respeito Ao show em si Era Porra Era aquele tiroteio Capela Muito ágil Muito rápido E era um show Eu dificilmente Vou fazer alguma coisa Mais engraçada que aquilo Até hoje eu não fiz E como é a sua relação Com ele hoje Marrom Cara Superficial Amistosa Cordial Mas não é mais aquela amizade Até pela questão geográfica Mas eu Essa coisa de ir arrochando A pessoa Até a pessoa não aguentar mais É uma coisa muito covarde Foi o que eu fiz Eu De repente eu já fiquei maior Do que o Capela Na mídia Porque eu fui para outras horas E aí eu queria que você Que fosse o padrão Marcelo Marrom De qualidade E E na vida Eu queria que o cara Transformasse Mas antes de você Ir para o Serginho O Capela foi para a Fazenda Foi Na mesma época O Capela Arrebentou Aí você começou A fazer Eu lembro que eu participei Lá no Comidias Vocês estavam com a data Lá no Comidias Toda semana E toda semana Você convidava um branco Para fazer com você Para substituir o Capela E eu participei lá um dia Era o Murilo Gan Que estava com você lá Nesse dia E aí Logo depois que o Capela saiu O grupo começou a ficar Meio Você acha que foi Aquela coisa do Capela Agora que eu fui para a Fazenda Agora eu sou o cara E aí logo depois Você estava no Serginho Eu acho assim Se eu quiser falar Dos defeitos do Capela Eu consigo ficar Pelo menos uma hora e meia Aqui falando A grande questão Que eu não conseguia ver Na época Também foi tudo muito rápido É que eu também Teria uma hora e meia Na boca dele Para ele falar de mim Entendeu A grande merda É essa Eu fiquei cego Por um tempo E querendo as coisas Da minha maneira Essa que é a merda E não tinha que ser Da minha maneira Tinha que ser da maneira dele Mas os atrasos A falta de responsabilidade Com o horário Era uma coisa Que assim Me deixava puto Eu esperava Em sagão de hotel Às vezes 40, 50 minutos Porque o cara estava Aí descia ele Com uma gatinha Linda De mãozinha Andaram a cabelinha molhada Que foi mal aí, cara Cara de sono Eu falei Cara Uma pessoa aqui esperando Para ir para o aeroporto Para ir para o restaurante Então assim, cara Hello Eram coisas Eram coisas Que aconteciam Entendeu Então Eu não tenho o que falar dele O Capela foi o cara Que me ajudou Na minha vida profissional Isso aí Isso aí eu posso falar Agora diz uma coisa Eu prefiro Gastar o tempo Falando bem do Capela Nesse sentido Que foi um cara Que me pegou pela mão Me levou para o grupo Apostou em mim Falou para o Cavalinho Me contratar O Paulinho era diretor do grupo Apostou em mim também O Capela, por exemplo Na época Cara, tem uma época Das vacas magras Que assim O Capela sempre teve Uma grana Assim Os pais e tal E assim Eu saia Eu pedia o que eu quisesse No bar Porque eu sabia Que no final O Capela Eu falava Não, não Eu faço a sua aqui hoje Sabe Nunca tive um constrangimento De falar Pô, não posso Hoje não posso Sentar nesse bar Que pedir um isquinho Porque eu estou sem dinheiro Eu sempre tive o dinheiro Do Capela Eu sempre bebi As custas dele Comi as custas dele Morei na casa dele Uma época Com minha mulher já Então assim, cara O que eu tenho Pelo Capela É gratidão E uma escrotidão Da minha parte De não perceber Isso tudo Cara É só a maturidade Cara Eu queria ter Eu tenho 49 anos Eu queria ter essa cabeça Há 10 anos atrás Quando tudo aconteceu Agora eu Só que eu não tinha Infelizmente E com o Paulinho Serra Como é a relação hoje? Ótima É O Paulinho é um querido Se me liga O Capela também A gente se fala De vez em quando Eu fui no Porchat Esses dias Falei dele Quase que a entrevista inteira O pai dele Falei do pai dele também Mas tem uma treta Que Paulinho Serra Brigou com alguém Em público assim Você lembra dessa parada Que ele brigou Com alguém em público? Ele brigou comigo Em público Foi outro episódio Ridículo, cara Por quê? Teve uma época Do 10 Necessários Que eu Eu fazia Era pra fazer 15 minutos Aí eu sentava Aí o Paulinho ia Sentava Todo mundo ficava no pau E teve uma vez, cara O teatro tava tão lotado Um teatro lá em Em Paulínia Teatro Municipal de Paulínia Que é um teatro lindo Lotado E eu me empolguei De 15 minutos Eu passei um pouquinho Aí faltou compreensão Do povo também De 15 minutos Eu passei um pouquinho Assim, fiz 35, 40 Era o solo do Marrona Era o solo Aí, cara Só Rocinho Juro pra você Era aplauso Em cena aberta E quando o Paulinho Vem me chamar atenção Eu falei Cara, foi mal Nem percebi Mas, pô Você viu a galera rindo E aquela Era uma ofensa Pro Paulinho Que já era um profissional De teatro Que na cabeça dele Funcionava assim Foda-se Se eu te Eu como diretor Te dei 15 minutos Faça 15 minutos E eu como cabaço No teatro Falava assim Ah, cara Mas, ó Riro pra caralho Porra Se show aí hoje Foi o que marca É risada, velho O cara pensava assim Cara É muito escroto O que você fez E essa discussão Foi até o restaurante E no restaurante Na mesma cidade Tava o Lúcio Mauro Filho Ou numa cidade vizinha Com o seu Lúcio Mauro Fazendo aquela peça 80-30 E a gente O Lúcio falou Porra E eu, cara Eu babo pelo Lúcio Quando eu vejo O Lúcio E o Mazeu Eu sou Eu viro O Hassum também Eu tenho uma parada Eu sou um cara Que eu fico assim Ai, cara Se ele falasse assim Chupa a minha rola Chupa Tá, agora Não, isso eu já sabia Isso eu já sabia Que você achupou a minha muito Eu sei disso É, mas foi porque você pediu Não me ofereci Mas esses caras São de uma geração Cuja carreira Eu queria imitar Entendeu A administração da carreira Entendeu Onde os caras Foram Desenhando De chegar São os caras Que não aparecem Tanto Mas quando aparecem É uma coisa Consistente É uma coisa Que eu queria Meio que pra mim Faz publicidade Mas também Coisa e tal Falei Cara Os caras Estão aqui E o Paulinho Levou essa discussão Pra mesa Tava a gente Aqui na mesa E a mesa deles Aqui Ele começou Mas muito perto Ele falou Pô, Lúcio Eu não sei Quem está Eu falei É que não sei o que Eu falei Ah, cara Tem uma hora Que eu falei Ah, cara Vai tomar no cu Aí eu falei Uma frase Que eu nunca vou esquecer Falei Porra Pergunta pra quem Estava no teatro De quem riram mais Caraca Aí o Paulinho Falou Porra Você tem certeza Do que você está falando Eu falei Tenho, cara Pergunta pra quem Riram mais Pergunta aqui Nessa mesa Estava o empresário Assessor de imprensa Pergunta nessa mesa Eu não quero constranger Ninguém Mas fala pro Paulinho Quem que arrancou Uma risada, cara É foda Você precisa reconhecer Esse grupo Era pequenininho Esse grupo Era um merdinho Eu botei banda Faz show com banda E aí Quando eu chamei Minha assessora de imprensa Renata Que era Que aí eu não lembro Se ela estava Ou se ela ficou sabendo De tudo E me ligou No dia seguinte Falou Marrom, vamos conversar Eu falei Vamos Vamos conversar Porra, Renata Você não vai acreditar Paulinho me chamando Atenção Mas sabe por quê? Porque eu roubei A cena aqui Peguei mesmo pra mim O palco Porra Depois de mim Todo mundo cantava Era menos E aí ela foi a primeira Que me falou Cara, mas Você não tem que falar Isso pras pessoas E quando você ouvir Não encare como verdade Cara Você tá perdendo o chão Ela foi a primeira Que me falou Eu falei Ah, Renata Você também é outra babaca Pensei, não falei Aí eu contei pra minha mulher Até porque A Renata era maravilhosa Uma pessoa maravilhosa Também foi minha assessora De imprensa Ela era uma pessoa bacana Exatamente Aí eu contei pra minha mulher Aí eu contei pra Aí eu conversei com a Miá Melo Claro, Miá Que é a minha amicíssima Dentro do grupo E ela falou Ah, Marrom Não precisava daquilo Poxa Como você não acha Que eu tô certo? As pessoas falaram Hum Certo Ele não devia levar Esse assunto pra mesa Ele realmente insistiu Até você perder a razão Mas cara As coisas que você fala Cuidado Aí eu comecei a perceber Que gente que me ama muito Tava falando pra mim A mesma coisa Sem combinar Aí, velho Eu posso ser Cara Eu posso ser o que for Mas eu sou inteligente Pra caralho, velho Pra sacar as coisas Pra sacar os meus caminhos E o evangelho Te ensina muito A voltar atrás A andar Casas atrás Do joguinho Entendeu? Pra poder perceber O jogo todo Aí eu falei Puta, velho Tô escroto Mas rolou esse episódio Traumático Com o Paulinho Depois eu pedi desculpa A ele Falei Antes do último show Do ano Falei Pô, Paulinho Cara, queria te falar Uma palavra Me perdoa Aquilo tudo que eu te falei Lá Aí ele falou Não, não Tá tudo certo, irmão Você falou Tá falado Não precisa pedir perdão Não Falei Não, cara Mas eu tô me sentindo mal Quero pedir perdão Ele falou Não, não Tá tudo certo Vamos fazer o show Marrom É, vamos fazer o show Então hoje eu vou arrebentar de novo Ai, meia hora Você trabalha melhor sozinho? Cara, uma vez o Jô Olha quem me chamou Quem conversou comigo no camarim O Jô falou assim Você é muito bom Você é fora Não sei o que Eu não entendo Por que do formato Que você escolhe De dupla Ou de grupo Eu falei Porque eu não gosto De ficar sozinho Em camarim Aí ele falou Então contrate alguém Pra ficar com você No camarim E faça um espetáculo solo E aí Isso me encorajou Ele não era contra o grupo Ele era Ele queria ver mais de mim E tal E me incentivou A tirar peruca Falou Não, você não precisa Peruca Você não precisa de nada Preciso só de você Pega seu violão Fazer o show Ah, cara Eu trabalho Eu comecei a trabalhar Bem sozinho A dor do camarim É a dor do teatro vazio Porque quando está cheio Uma conta vazio É uma cagada Tem até um episódio Que uma vez Eu fui fazer um show Num lugar muito longe Cabiam mil pessoas E eu Por fora do contratante Liguei no teatro Cabiam mil e oitenta pessoas Eu lembro até hoje E Pô, vai ter um show de comédia Aí, vai Como é que está a venda? A mulher falou Cara, tem 750 ingressos vendidos Falei, cara Falta 15 dias E enchi meu peito de orgulho Quando eu cheguei no teatro Tinham 60 pessoas me assistindo E 750 era para o Gustavo Mendes Que foi uma semana antes E eu esqueci de informar o nome do artista Fiquei 15 dias acreditando Que eu era um sucesso E quando eu vi 50, 60 pessoas No teatro Cabem mil e oitenta Essas coisas Sozinho Essas coisas Começaram a me puxar O balãozinho E falar Opa, vem aqui, filho Você não se acha foda? E agora? Estivesse com os teus amigos agora Vocês iam fazer uma farra Iam beber todas no parque Se eu estivesse com o Capela aqui agora Porque o Capela tinha esse poder, velho O Capela me pegar e falar Velho, arrebenta Foda-se Aí ele me contava uma história Do Oswaldo Montenegro Que fez para duas pessoas Lembra da história? Vamos fazer E a gente enchia o pote no palco E, cara, eram os melhores shows E aí E a gente se divertia pra caralho Então, esse balãozinho sendo puxado Pelo universo Eu sofri aqui, filho Eu sofri pra caralho Eu chorava Eu falava Me acho merda Por que que o Gustavo veio aqui? Gustavo Mendes que é um bosta Bosta Bota essa parte aí Recorte Bota esse recorte Gustavo Mendes que é um bosta Notou, porra Por que que eu flopei? Entendeu? Era minha choradeira Era essa Quer dizer que tu acha Só um minuto Quer dizer que você acha Que Gustavo Mendes é um bosta Bosta Mas por que você acha Que ele é um bosta? Eu não consigo falar mal Do Gustavo Mendes Eu tomei alguns pós Tão homéricos Com o Gustavo Mendes Eu só quero emendar uma pergunta Dessa que você falou aí Só que o seguinte Eu sei de outra coisa Que foi mais ou menos No mesmo sentido De você Que eu fiquei sabendo Eu não sabia A gente é amigo Mas eu não sabia disso Você O auge do teu trabalho Na TV Foi com o Serginho Grosman Você estava num público Muito qualificado Fazendo um trabalho Que ninguém tinha conseguido fazer De improviso Uma parada que você faz Maravilhosamente bem E você estava lá No Serginho e tal Tinha outro humorista Com você Que eu acho que era o Aquele bicho lá Que é stand-up também O Rude ou o Sarro O Sarro O Vitor Sarro Estava você e o Vitor Sarro E tal Era contratados E aí no final do ano Na época de renovar o contrato Você Encheu o peito E disse Eu sou o cara Conta essa parada aí Como é que foi Aí Serginho Deu uma Uma porrada em você Eu soube É verdade isso Gira do Vitor Sarro Ó Isso Ó Esclarecendo O Vitor Sarro é um idiota Isso aqui eu estou falando sério Ele é uma das pessoas mais idiotas Que eu conheço na comédia Mas por quê? Porque ele conta as histórias Da maneira dele Depois fica todo mundo rindo de mim Como se eu fosse um trouxa Que botei o Serginho na parede O Serginho me mandou todo mundo embora Ele contou isso no podcast Acho que foi no Vilela Ele contou isso no podcast do Vilela É E aí Gente dos Estados Unidos Amigo meu me ligando Falando Porra Você é muito otário Se fudeu E não foi nada disso que aconteceu O Vitor Sarro é um cara Tão escroto Que ele conta da maneira dele Para ficar engraçado Mas o que Eu que botei o Vitor Sarro No Altas Horas E o Rudi Landuti Foi eu que levei os dois O Serginho gostou e contratou Eu não tinha poder nenhum de contratá-los Mas Foi eu que peguei E falei Aqui, Sérgio Existe esse cara aqui Que é maneiro pra caraca E aí Fiz muita força Para o Vitor ser contratado Ele já estava na Globo Mas estava sem Centro de curso Ele tinha saído Da Fátima Do Esquenta Ele vai Ele vai fechando portas É mesmo O Vitor é assim mesmo E aí eu abri uma porta Para ele no Altas Horas O Serginho gostou Botou ele lá O episódio que eu fui Eu nunca fui pedir aumento Nunca teve esse papo O Rafinha Baixo Assumiu o lugar do Danilo No Agora é tarde Da Band E aí Ele queria que eu fosse A gente combinou De eu ser a banda dele Ele já estava lá Com o Abujan Mas o Abujan Talvez saísse E eu entrasse na banda Para ser o cara Da banda E eu achava Mais interessante Do que ficar Em Altas Horas Fazendo aquilo Que eu já fazia Já tinha conquistado Um público Já estava com dois anos De Altas Horas Eu Porra Falei Cara Eu vou para lá Vou ter mais visibilidade Embora seja a banda Uma emissora menor Eu vou ficar o programa inteiro Trocando ideia Sendo sidekick Lá do Rafinha Podendo falar as merdas Sendo o Diguinho Que é para o Danilo O que o Bira E o Derico Eram para o Jô Seria para o Rafinha E aí falei Pô Eles vão me pagar Uma grana muito E era uma grana Muito responsa E aí o Sérgio Falei Cara Vai Na mesma hora Ele falou Vai Fica à vontade Falei Tá bom Então se der certo Eu volto para te avisar Estou em negociação lá Cara O Sérgio é tão maravilhoso Que o programa do Rafinha Acabou Eles renovaram o contrato Estrearam o ano seguinte E depois de dois ou três programas Ah não vai ter mais Acabou o programa E aquela negociação Faltando por água abaixo Eu falei Com o Rabinha Esperando Sérgio Não vai rolar lá Ele falou Então fica aqui Essa é a história real Eu fiquei mais um ano Depois disso E aí o porro do Vitor Jogou que foi por isso Que não foi renovado o contrato Que não foi renovado Mas eu fiquei três anos Ele esquece de contar Episódios Onde ele foi tão trouxa O Sérgio é tão filho da puta Que ele vai para o buraco E ele leva a gente Ele estava uma vez Que era o Marcelo O Adnei e a Calabresa Estavam casados ainda E eles estavam no camarim E o Vitor tinha acabado De chegar na outra hora Para fazer coisas Para me ajudar A fazer comédia Porque eu não aguentava Não tinha mais o que inventar Toda semana Não sou o Marco Luke Não sou o Rocine Que bota um boné E fala diferente De uma voz Não Eu sou um cara Que a minha voz É sempre É todo o personagem meu É isso aqui Eu sou ruim para caralho De inventar Então já estava lá Dois anos O Sérgio entrou Para ficar comigo Fazer uma dupla de comédia Um dia estava O Adnei e a Calabresa No camarim Eu falei Sérgio vão lá Vão lá bater papo E aí a gente entrou no camarim E começou a bater papo Normal Trocar ideia Os dois casalzinhos E a gente batendo papo Os dois casados É bom lembrar dessa parte Os dois casados E a gente batendo papo De repente Entra o Sérgio O Sérgio tinha Por hábito mesmo Em todo o camarim E cumprimentar Explicar como seria o programa E vai lá Fazer com todos os convidados Ele entrou no camarim E aí Vocês estão aí já importunando Meus convidados Não sei o que Brincou com a gente Aí o Adnei falou Não A gente é porra Camarim é o que não falta Para a gente Já dividiu o camarim Começou um papo E o Sérgio falou Ó vou passar o programa Aqui com o Adnei Com a Calabresa Ô Marrom Vitor Você se incomoda De dar licença Eu falei Não Porra Lógico Vamos sair Estão saindo O Sérgio fala assim Ah Faça forma minha Segura a porta um pouquinho Não deixa ninguém entrar não Eu falei Ok Informação O Vitor Ficou na porta aqui Igual um segurança E a gente trocando ideia De repente Vem a esposa do Sérgio Lá no final do corredor E eu vi ela vindo Eu falei Cara Legal A esposa do Sérgio E o Sarro não conhecia Não sabia quem era Aí ela vem Oi tudo bom Marrom E mete a mão na maçaneta Aí o Sarro chega para ela E vira para ela e fala Ó não entra aí não Que Sérgio é meio voyé Gosta de ver o casalzinho Transando E ele está aí dentro Para a mulher do Sérgio Eu não acredito Eu falei Ô Vitor Essa é a esposa do Sérgio Aí ele falou Tudo bom Vou dar uma passadinha Na RH E virou e foi embora Ele já sabia o que esperava Ele não contou Essa história do Vilela Essa história Ele não conta A história Que lá tinha um Um oriental Um cara de origem oriental Vou poupar o nome dele Mas era um Um cara calmo Sereno e tranquilo O cara tinha Uma fala Uma pausa Um cara que me ajudou Muito lá dentro Ele era gerente De produto lá Do Faustão Do Joio E do Altas Horas Então ele que mandava Em contrato Ele que fazia tudo Aí Uma vez levei Vitor lá Para ver como é que seria O cachê dele Coisa toda assim Aí ele falava assim Vitor Você e o Marrom Farão uma dupla Sensacional Aí a gente ficou Conversando uma hora Com o cara O cara nesse time Aí o Vitor falou assim Fulano Pô cara Eu quando crescer Quero ser igual você Falar pausadamente Nessa calma Aí o cara falou Eu tive um AVC E ficou aquele silêncio Aí eu falei É Vitor Vamos Então ele falou Vamos Pra puta que o pariu Né Agora nem eu Se fudeu Vitor Sá Foi fazer Falar merda Lá no Vilela Agora vai tá fudido Com a gente aqui Esse é o Vitor É um cara que passou Um Réveillon Na minha casa Porque foi expulso Do próprio Réveillon Da família Porque a tia Não queria ele Falei Pô Tristão Posso ir pra aí No dia do Réveillon O cara foi lá pra casa Esse é o Vitor Sá Por que ele foi expulso Porque ele não tem filtro Ele não tem limite Deve ter zoado a tia dele Até ela não aguentar mais Foi expulso antes do Réveillon começar E ele expulsou ele em casa Marrom Agora Você quer perguntar Alguma coisa agora amor Não Eu ia comentar Exatamente sobre isso Que a gente começou a falar De você trabalhar sozinho Você tava nessa vibe Que você Teve esse comentário do Jô De repente você viu A merda que é Trabalhar sozinho Que você A vida net Mostrou isso E você falou Do evangelho Então você trabalhou Essa questão Do seu temperamento De você trabalhar sozinho Nessa sua formação cristã Como é que é isso Marrom? Cara A Bíblia diz assim Aquele que começou A boa obra É final pra terminar É fiel pra terminar Então Deus começou uma obra em mim Em você Em todos vocês aí Que estão assistindo E ele é fiel pra terminar A gente não tá pronto Hora nenhuma A gente tem que evoluir Parte desse processo De evolução É se É o autoconhecimento É a percepção do mal Que você causa ao próximo Inclusive Porque se você Se a Bíblia diz pra gente Tratar o próximo Como se fosse nós mesmos Toda vez que você maltratar o próximo Você tá se maltratando E era isso que eu fazia Cara Era o vício De ser Como eu queria De ter como eu queria De realizar como eu queria E sair machucando gente Então é um É um elefante lindo Pintado de rosa Mas que colocam numa cristaleira Eu sempre fui bonito Eu sempre tive pensamentos nobres Entendeu Mas era um negócio assim Espalhafatoso Isso tudo me Tá construindo Um marrom Que não tá pronto ainda Aquele que começou Lá atrás É fiel pra terminar E vai terminar E vai terminar no dia Do meu último suspiro Então até o meu último suspiro Eu vou estar Querendo aprender O que melhorou É a vontade De ser melhor Entendeu O que melhorou O que melhorou em mim É isso A vontade Como é que eu posso Pra fazer o roncílio Fazer o roncílio feliz O que eu tenho que dizer pra ele Entendeu A minha preocupação Hoje é essa Entendeu E isso torna a gente melhor Todo dia Então marrom Bom gente Você acredita assim Essa palavra tóxico Relações tóxicas Tá muito em modo Hoje em dia Então você Acredita que você Possa ser tóxico Pra si mesmo Você que é uma pessoa Que conhece a palavra Que conhece As relações interpessoais Já viveu o sucesso A perda A vitória A derrota Existe algum momento Que você é tóxico Pra você mesmo Você acha que o ser humano Tem essa Essa toxicidade Sim Sim Totalmente A gente tem o poder De fazer com a cabecinha Da gente Cada coisa Eu hoje Abordo alguns temas Polêmicos Na internet Em relação até ao evangelho Nas minhas lives E tal Cara Eu tô ali A consideração Que eu dou pra elogio É mesmo que eu tô pra crítica Pra quem tá me detonando É um exercício diário Não se envaidecer Gente É um exercício diário Nisso aí Eu acho que ninguém Fica pronto Porque Se você descuidar um pouquinho Você vira o fodão De novo E como você vira o fodão Pra você Pra desconstruir Esse fodão Agora Obviamente O que eu tô falando É que Você tem que ser O fodão Pra você No sentido De acreditar Em você No teu potencial De ir além De conquistar E tal Mas Acho que ficou claro O que eu quis dizer Inflar o peito De ego Não tá por fora Isso aí Então nisso Quem quiser ser o maior Que diminua Que seja o menor É o que eu quis dizer Nesse Nesse estágio Da tua caminhada Profissional De carreira Você Você se encontrou Muito mais Fazendo Eventos corporativos Do que Fazendo show de humor Propriamente dito Stand up E tal Você se encontrou Muito mais No corporativo Fazendo palestras Muito mais Muito mais Ou se me chamam Fazer um show Sei lá De comédia Pura e simplesmente Ou show de comédia Corporativa Que é o que eu chamo Ah muito mais Assim Você vê transformação Você vê gente rindo Lacrimejando No mesmo show E você vê Vida sendo transformada O feedback É de mudanças Efetivas Tem muita gente Que até hoje Tem contato comigo E que O start Foi na minha palestra Então Não tenho a menor dúvida Que eu nasci pra isso Eu acho que Esses depoimentos É que fazem a gente Repensar Porque eu também Foi assim Quando eu comecei A fazer palestras Eu comecei a Perceber Que os comentários E os depoimentos Das pessoas Que assistiam Que assistem As minhas palestras São muito mais fortes Me tocam muito mais Do que os comentários Das pessoas que vão Nos meus shows De humor Com o Tonho E tal Que vai lá dar risada Pô, eu fui do teu show Tu me sacaneou Eu fui do teu show Tu fez isso Mas eu fui na tua palestra E tu falou uma coisa Que mudou minha vida É muito melhor É muito mais gratificante É muito mais gratificante Eu lamento Alguns humoristas Não quererem Ou não precisarem Eu fui porque eu precisei Eu migrei porque eu precisei Mas hoje eu não abro mão Não abro mão Eu migrei Você sabe por que Eu nunca te contei isso Eu fazia só show de humor E aí Eu fui empresário Antes de ser humorista Tu conhece essa história Que eu era empresário Tinha 60 funcionários Numa fábrica E tal Eu tinha 6 lojas Eu abandonei tudo Para fazer humor E aí de repente Eu me deparei Fazendo shows de humor Corporativo Para a empresa E aí uma empresa Que até hoje É meu cliente aqui Que é o Grupo Líder Que é uma das maiores Redes de concessionários Do Brasil E eu fazendo um show Em uma das Concessionárias dele Aqui em Vitória E eles tem mais de 90 Concessionários Na região sudeste E aí eu já fui Pelo menos N umas 70 Dessas 90 Eu já fui N umas 70 E aí eu estava fazendo Um show na Vitória Vagen Que é meu parceiro Aqui de Vox Vagen Aqui no Espírito Santo E o diretor É o mesmo até hoje O Celso E aí quando eu terminei O show O show foi maravilhoso Todo mundo riu Os funcionários Todos riram E tal Eu fui embora Dois dias depois O Celso me liga Rocinho Você me ferrou Digo O que foi O show não foi bom não Foi Só que você contou Uma piada de corno Aqui E tem um funcionário Da oficina Que levou o chifre Há uns dois meses E está todo mundo Gozando do cara O cara está puto Revoltado E só fala mal de você Aí naquele dia Eu virei a chave Eu digo Meu irmão Eu não sou profeta Eu sou humorista Eu não posso adivinhar A vida do cara Né velho Aí eu troquei Mas eu falei De sacanagem isso Mas eu virei a chave No outro dia Eu cheguei Para a Estefone Em casa Contei a ela E aí eu disse Ó meu amor Vou começar a fazer palestra Isso foi em 2008 Por aí né amor Aí eu disse Vou começar a fazer palestra Aí ela Pô meu amor Isso é legal Boa ideia Eu digo Em vez de eu chamar Posso até usar piadas Usar o personagem O humor vai ser sempre Sua ferramenta Não tem jeito Mas eu vou contar a história Para fazer as pessoas chorarem E depois as pessoas rirem de novo E aí isso tem dado certo Na minha carreira Cara Assim De uma forma muito bacana Quando eu vi Primeiro foi o Murilo Gann Que eu vi entrar Nesse mercado E depois você Então eu fiquei muito feliz Assim Quando você fala Pô tem que ter mais humoristas Antes de você Até o Magela O Magela entrou Mas o Magela é O Magela é o próprio exemplo O Magela é o próprio exemplo De uma palestra De superação De superação E aí cara Quando eu vi isso Achei bacana Um movimento legal Acho que tem que existir Mais humoristas Que tem Claro Histórias bacanas Para contar Porque uma palestra É totalmente diferente Do show de humor E eu fico maravilhado É muito gratificante É muito gratificante É muito bom Eu tenho feito online agora E é muito bom também Da minha maneira É bom Agora Marrom Você comentou Que você precisou Enveredar por esse caminho Em determinado momento Você falou Eu acho uma pena Que os humoristas não vão Mas eu fui porque eu precisei Então significa dizer Que o mercado de humor Ele meio que tem Umas cartinhas marcadas Na televisão São sempre as mesmas caras As mesmas duplas As mesmas skets Como é que você vê isso? Não Acho que eu Na televisão Eu fui porque eu precisei Não foi nem só por causa De televisão não Porque hoje eu estou sem contrato Eu fiquei três anos Em altas horas E dois anos no multishow Mas não é por causa disso É porque o teatro Também começou a não me É... Eu nunca fui o cara Das multidões Minha plateia sempre foi Trezentas pessoas Duzentos e cinquenta Duzentos e cinquenta Nunca passou muito disso Eu sempre mantive Uma consistência Que eu acho muito boa Mas assim O meu recorde público Foi mil e cinquenta pessoas Em campos Uma cidade vizinha Aqui de Macaé Mas foi um dia típico Porque Macaé Macaé é o loto Se eu vier da RV Eu loto da RV Mas a gente sabe Que não dá pra viver Só de Macaé Então O dinheiro do corporativo Ele vem inteiro Pra tua mão Você não se preocupa Se vai da gente Se não vai Então foi porque Eu estava precisando mesmo E não me arrependo De ter ido Acho que na televisão Tem espaço pra todo mundo E outra internet A gente não precisa Mais de televisão não Tem uma porrada de gente Arrebentando por causa Da internet Eu demorei muito A reconhecer isso Entendeu Minhas redes sociais Agora voltaram a crescer Porque minha filha Voltou a morar no Brasil E está cuidando pra mim E tem periodicidade Tem regularidade E a coisa está crescendo Mas estava lá Parada Porque não Televisão Tem que fazer televisão Aí televisão Ainda é o meu sonho Voltar pra TV Fazer coisas na TV Mas cara Hoje todo mundo Tem no Instagram Sua própria TV Que tipo de conteúdo Você anda mostrando Que tipo de audiência Você ainda tem Está crescendo É você que administra agora Agora você tem Sua própria TV E eu vejo gente Jogando fora A oportunidade Enfim Mas na TV Eu estou tranquilo Daqui a pouco Pinta coisa Toda hora pinta Eu acho que é isso aí Eu também demorei Pra caramba Passei 5 anos Na TV local Aqui só pensando em TV Em TV Em TV E aí eu Não me preocupava Por exemplo Com o meu canal do Youtube Onde está o Felizólogos Hoje aqui Abrigando esse podcast E de repente Cara Eu tinha 23 mil inscritos No canal do Youtube No início da pandemia Quando eu saí da TV Que eu saí Final de 2019 Dezembro Dezembro de 2019 E logo no início de 2020 Veio a pandemia E aí eu me dediquei Me dediquei Produzindo vídeo Só pro Youtube E tal Hoje eu estou com Quase 100 mil inscritos Então é uma coisa que Assim Pô, muita gente Que precisa 100 mil inscritos Que precisa De uma dedicação Né cara Que você percebe Que você tem que produzir Coisas específicas Pra cada plataforma No TikTok Eu não sei se você está No TikTok Eu não te vi ainda Não No TikTok Eu entrei Tem três meses E eu estou com Quase 20 mil Seguidores E eu já era Assim Já tinha muita gente Espalhando meus vídeos No TikTok E me dublando Dublando as piadas Que o Poesias de Cordel Ah, o TikTok Eu abri mão Eu escolhi o Instagram É a minha rede social Não, aí Mas é legal Porque eu uso A mesma coisa Que eu uso pro TikTok Eu uso pro Heal No Instagram Eu uso a mesma coisa Pros dois Porque se fosse pra fazer Um pra um Pra outro Não dá Não tem tempo Pra fazer Né cara Mas é Como você falou A internet Se você focar Velho Você Você tem a sua TV A sua TV É Isso aí Isso é muito legal Tem pergunta da galera? Tem Tem pergunta da galera aí Viu Marcon? Ah, nós estamos ao vivo Não, né? Não, não estamos ao vivo Mas eu postei Já tinha postado Alguém quer fazer Pergunta pro Marcelo Marrom E aí a galera Mandou um monte De perguntas E a Monique Vai fazer essas perguntas Agora E você pode Responder aí Por gentileza Vai lá, Monique A maioria das perguntas Portanto E aí Isso deu uma merda Do caralho Porque eu tive que ir atrás De gente Pra fazer Ombinho Ombinho Aí teve episódio Com o Thais Com o Marcelo O Thais Que ele não quis fazer Aí Foi uma coisa Imitando o pânico Aquela coisa da Santander Da humildade Mas era um negócio Assim Ombinho Ombinho Whatever Que não faz o menor sentido Não tem a menor graça Coisa do Legendário, de Marcos Mion Das antiga São seus fãs, né? Tem uma outra aqui pedindo pra você contar Sobre o racismo Sendo que você era o mais negro que o cara Sobre essa situação Se você consegue contar sobre isso Ah, que eu tava num show Aí, contei pra ele preto Chamei o cara de preto Aí o cara foi pra delegacia Chegou lá o delegado Falou que entre a testemunha, entra eu O mais preto que o cara Aí o delegado falou, olha, pô, mas você é mais Ficou naquela confusão Como é, quem? É uma história longa, isso fazia parte do meu show, inclusive Eu não tô lembrando agora Tô mais de um ano e pouco sem fazer show Mas é mais ou menos isso Um preto que me acusou de racismo Fui para a delegacia E cheguei lá, o delegado falou, ué, mas ele é mais Mais Aí ficou meio coisa Enfim Histórias aleatórias Mas é, a galera não esqueceu, né? Tá pedindo aqui também pra você contar Como você se sentiu com aquele personagem No Legendários Que algumas pessoas não gostaram Outras gostaram Mas como você se sentiu? Ah, o Superdição, né? Que era um super-herói Que andava com um colão amarelo na cidade Com um anão preto do meu lado Que era o Nestor Porque eu tenho muito carinho Cara Foi terrível, foi ruim Foi ruim Foi um péssimo início na TV Mas era a proposta da época Era o que eu... Sei lá Foi ruim Só digo que foi ruim Foi o mesmo comentário que teve aqui Mas não esqueceram Queremos saber que qual foi a desculpa mais esfarrapada Que você precisou contar Para dispensar alguém Em alguma situação Um convite Desculpa mais esfarrapada? Isso Ah, semana passada Eu ia gravar com um amigo meu de Vitória A ideia de desculpa Porque a internet estava ruim Não, sem essa Porque essa desculpa aí Nós já sabemos Essa desculpa demorou umas quatro semanas Ele insistiu Eu estou aqui Ah, não estou lembrando Desculpa esfarrapar Para dispensar uma pessoa Não entendi essa pergunta Sabia? Juro para você Um convite Você recebeu um convite E teve que arrumar uma esculpa Mais esfarrapada Assim Que depois você parou E pensou Meu Deus Que desculpa ruim que eu dei Tipo, vou levar meu Bonito rinco No fotólogo Desculpa, é peça Mas eu sou Geralmente Eu prezo pela verdade Geralmente minha mulher Que diz os não Então nem chega até Até a mim Então você já se livrou dessa Agora a última pergunta No meio De toda essa história Que você já contou Sobre a sua trajetória Obviamente Você já recebeu Vários conselhos Estamos querendo saber Qual foi o pior conselho Que você já recebeu Até hoje O pior Isso Cara Eu já recebi conselhos No que diz respeito a Experiências sexuais Extraconjugais De alguns amigos Que falam Cara, tem que comer mesmo Você tem que E eu sempre falei Caraca, velho Não é possível Que você está falando isso Para mim, velho Eu demorei a entender Que tem gente Que prefere viver assim Tem gente Que prefere Entender Que a vida é melhor A dois e tal Eu não posso citar o nome Mas já teve gente Que falou para mim Pô, você não vai Sabe? Tipo assim Não Eu achei massa Você falar nisso Que eu lembrei agora Da história que você contou Você até me mandou Que você contou No programa do Pochá No novo programa do Pochá Você contou Uma história dessa Que foi uma merda Que aconteceu Que você foi Omitir uma parada Da Renata E a Renata descobriu Depois A história é sensacional Cara, mas isso acontece Toda hora Rocine Toda hora Agora menos Porque eu saio menos De casa E minto menos Mas a gente Que é mentiroso Compulsivo Cara A história Que eu contei no Pochá Por exemplo Foi uma bobeira Porque a gente estava Num churrasco Só tinha homem Chegou um cara Com uma menina Resumindo assim a história O cara com a menina E ela me ligou Eu falei Tá com quem aí? Eu falei Todo mundo Menos a menina E essa menina Na hora de ir embora Quebrou o pé Eu peguei ela no colo Botei no meu carro Pra levar no hospital Só que o sapatinho De cristal dela Ficou no meu carro E no dia seguinte A Renata dirigindo Amor, de quem é Esse sapato aqui? Eu falei Hã? Falei, não sei Falei que era de um Pô, podia ser Do meu técnico de luz Que era o André Ela ligou pro André O André confirmou Que era do namorado dele Sem combinar comigo Sabe, umas coisas malucas Assim Capeta mesmo Só pode achar Capetinha aqui falando E aí Só que quando você Conta uma história E você se dá bem Homem se dá bem Ele quer contar Pelo menos Três, quatro Uma boba na cara E você não sai da maior Pô, uma vez eu tava Peguei a mina no colo Botei no hospital Não sei o que A mulher nunca descobri Só que Nessa rodinha que eu contei O síndico No meu prédio Morava Morava no meu prédio Ele contou pra mulher dele E um dia Minha mulher conversando Com a mulher dele Falou Mas o marrom não mente pra mim Ela falou Que mente sim Calma aí Não é assim não Meu marido Meu marido não vai ficar De mentira sozinho Nessa história Não, mente Aí contou a história Três anos depois Ela descobriu Ou seja Mentira tem pera curta Não Mas De vez em quando Cai no colo da pessoa Uma merda Essa foi a desculpa Esfarrapada Respondeu a outra pergunta Respondi a outra pergunta Mas eu tenho uma porrada De histórias De pequenas Pequenas mentirinhas Que não faria O menor sentido Eu falar Poderia falar a verdade Mas eu falava Não Vou só Entendeu Vou só falar Pra não encher o saco Aí acontecem essas coisas A gente tá junto Há muito tempo Eu e Stefânia E deve ser Mais ou menos No tempo que você tá Com a Renata E a gente tem Eu tenho assim Da minha Da minha índole Falar a verdade Pra ela em tudo Às vezes É uma merda mesmo Eu falo a verdade Em tudo Uma vez Cara Eu tava Isso pra mim Inclusive Eu já convidei Ele vai dar entrevista Que a gente vai confirmar isso Aconteceu com o Frank Aguiar Frank Aguiar Tava em campanha Pra deputado federal E Frank é muito Meu amigo E tal Gosto muito dele E eu tava gravando No Tom Aí o Frank me chamou Me ligou Sobre que eu tava Em São Paulo Me ligou Porra Tá onde? Eu digo Tô aqui na Record Gravando Pô quando terminar a gravação Me avisa Que eu vou mandar Um motorista te pegar Aí eu digo Beleza cara Aí ele me avisou Me ligou Eu liguei pra ele Frank já tô liberado Vou mandar um motorista te pegar Era um cara lá do Nordeste O motorista dele Ó figuraço O cara esqueceu O nome dele agora E o cara foi me pegar Na Record E me levou Pro Bahamas Aquele puteiro lá De São Paulo E eu digo Pá beleza Mas um puteiro chique Aquele puteiro De primeira Estou lá no puteiro No Bahamas Com o Frank Aguiar O Frank Aguiar Já tinha casado Há cinco, seis vezes Já tava acostumado E eu com o Stefano Já tinha uns seis, sete, oito anos Que a gente tava junto E aí eu tava lá No puteiro E aí era eu, Frank E uns caras Que iam bancar A campanha dele Uns empresários E tal E o dono do puteiro Aquele careca lá Que é famoso pra caramba Todo mundo numa mesa Marron não conhece não Ah tá Não conhece Tu viu Aí eles fazendo de doido Que não conhece Maroni Maroni Os camarones Quem não conhece os camarones CPF 017 CPF dele é 017 843 Marron Não mente não Marron Do nada, cara Tinha uma despedida de solteiro Lá E tinha uma banda tocando Aí o cara da despedida de solteiro Subiu na banda E pediu pro Frank Aguiar Dar uma palha, né Aí o Frank Que subiu pra dar uma palha Porque tava lá Pô, o Frank Aguiar famoso pra caramba Naquela época e tal Aí o Frank subiu O Frank disse Não, mas não sou eu Que sou famoso, não Tem um colega meu aqui Humorista Um grande amigo meu Que vai subir aqui Pra contar umas piadas Então fui lá Contei umas piadas do puteiro E a gente virou o rei do puteiro Eu e o Frank, né Do nada Aquelas mulheres bonitas Tudo de calcinha e sutiã E eu digo Cara, vamos terminar essa porra Frank, vamos embora E ele tá Com um pedaço do meu telefone E toca Aí eu olhei Era o Estefânio Aí ele disse Quem é, quem é? Não, né Claro que eu vou, porra Aí atendi, né Ei, meu amor E aí, tudo bem? Meu amor, você tá onde? Eu digo Tô aqui no puteiro Com o Frank Aguiar Rapaz, ele não acreditou, velho Ele só se não acreditou Você falou isso pra ela não, cara Não é verdade, amor? Aí eu digo Cara, a minha relação com ela é assim, velho Eu falo a verdade É, mas deve ser assim Em todos os casos A minha mulher descobriu mais uma agora Depois dessa do Porchat Agora, semana passada Eu tava numa live Com o Luiz França Eu tava numa live Aleatório E aí Fechadinho Minha mulher tá do lado aqui, ó Ouvindo Mas fazendo outra coisa Aí Eu vi o Luiz França passando Falei Ah, o Luiz França tá aqui Vou chamar ele Aí chamei Ô, Bi Ô, Bi Como é que você tá? Aquele papo Não tinha nada Falei, não tinha combinado Falou Pô, como é que tá? Falei, tô morando em Macaé Não sei o que Ele falou É, cara Pô Lembra aquele dia Que, pô Eu lembro de cada história sua, mano Dia que você dormiu na porta do puteiro Aí minha mulher só deu aqui, ó Pescocinha Eu falei, pô Eu lembro Tentando agir com naturalidade Mas já falei Me fudi Falei, eu lembro Aí ela Não se contei Dormiu na porta do puteiro, mano Falei, hã? Ah, dormir, pô Os caras querem ir pro puteiro Cinco, seis humoristas Só eu não quero Eu vou empatar os caras Eu fiquei dormindo dentro do carro Mas olha como é que seu marido A gente boa Fiquei dormindo dentro do carro Aí Luiz percebeu Que ela tava do lado Falei, não, Renato Ele tava dormindo E ficava mesmo dormindo E é verdade A gente ia pra uma cidade Litorânea lá Não ficava, né Isso aconteceu uma vez Vamos, falei Ah, velho Não vou, não Que depois eu vou ter que falar a verdade Eu vou ter que esconder A mentira Aí fiquei dormindo dentro do carro Igual um trouxa Mas mais uma que ela descobriu Mais uma, ela falou Bateu no meu Falei, é mais uma, hein Essas histórias Eu só lembro de um casal Que o Stefano conhece Que é muito amigo meu Lá da Paraíba Teve aqui com a gente A Bel e o João E o João é apaixonado por Bel Eles são casados Há mais de 40 anos E ele é apaixonado por ela Pra caramba Ele foi transferido Pra uma cidade Do interior E no A primeira Ele é engenheiro De elétrico, né Trabalhava na companhia De energia da Paraíba E aí ele tava Ele chegou Aí os caras Os pinhões Lá da companhia elétrica, né Doutor João Vou levar o senhor Pro puteiro Aí levaram ele Pro puteiro Ele solteiro Na cidade do interior, né Aí ele disse Que quando ele chegou lá E arrumaram a puta Melhor que tinha no puteiro Pra ele Aí ele foi pro quarto Com a puta, né E no caminho Ele pensando em Bel Quando chegou Que a puta Tirou a roupa Disse que a puta Era linda demais Aí ele olhou E Bel é gordinha Baixinha, sabe Aí ele olhou Aí olhou pra puta Rapaz Olhei pra puta Assim Aí a minha cabeça Pensou em Bel Aí olhei pra puta Pensou em Bel Olhei pra puta Pensou em Bel O pau não levantou Nem a pau Eu fui embora Não comi nem a pau Eu amo Bel Eu não vou trair Bel É isso mesmo Amém, cara São mais homens assim, né Mais homens Menos escorregadios Cara E agora Vamos entrar No papo De religiosidade Que é uma coisa Que você faz Brilhantemente Eu acho super bacana E eu e o Stefano Inclusive assistimos Ontem Um vídeo Que você estava Batendo um papo Com um pastor Um pastor super moderno Cheio de tatuagem Esqueci o nome do cara Mas O cara é super antenado Conhecedor da Bíblia E você estava falando Um assunto muito sério Que infelizmente Algumas igrejas Fazem esse Esse tipo de exclusão Das pessoas homossexuais Que eu acho Totalmente equivocado Talvez seja por isso Que eu não tenho uma igreja Que eu não Eu não frequento igreja Converso e acredito Em Deus Da minha forma Porque tu é uma bíba, né Porque tu é uma bíba Então Você Como é isso, cara? Para você Você vê no momento Que a gente está vivendo As pessoas ainda Tendo preconceito Com homossexuais Como tem preconceito Racial Preconceito social Preconceito de tudo Que é jeito E ainda As pessoas De igreja Pastores Excluindo homossexuais E detonando homossexuais Dizendo que Homossexualidade Tem cura E homossexualidade Não é uma doença Como é que você Lidar com isso? Como é para você Lidar com isso, Paulo? Então, cara A primeira coisa Que eu tenho a dizer É que eu não tenho bandeira A minha bandeira Não é O homossexual Não é o preto Não é nem Cristo Nem o evangelho É a minha bandeira Não tem bandeira Aliás, eu me considero A bandeira de Cristo Nós somos a bandeira Que Cristo defende Que Cristo levanta Para defender Esse assunto começou A ficar mais Frequente na minha vida Porque eu me declaro Evangélico Mas o evangélico Não aceita A prática da homossexualidade Entre os seus membros Para você ser filiado A uma igreja Você não pode Conviver com Por exemplo Com uma pessoa Eu quero dizer de antemão Que Eu sou anti Promiscuidade Sexo casual Eu sou um cara careta Para cacete Eu sou um cara que É Só que eu sou contra o sexo casual É uma prática de vida minha E se o Rocine Falar para mim Que está fazendo sexo casual Com uma pessoa Ou a Stefania Eu também vou ser contra Em relação a vida dele Eu não vou me meter Mas é uma coisa que eu Sempre bati na tecla Com o Capela Por exemplo O Capela Comeu muita gente Na face dessa terra Não sei se eu estou expondo ele agora E deixando ele Mal gelado Mas o Capela Comeu muita gente Eu sempre falava para ele Cara, cuidado Sexo casual Não é uma prática legal Sexo é um É um enlaço É uma parada Que é mais profunda Vem da alma Envolve o corpo Envolve a mente Porque você não se preocupa mais com isso Enfim Então eu sou contra a putaria Eu não sou um cara Porque quando você fala Que está a favor do gay Parece que você é o cara Parece que o gay vive de putaria Parece que gay é sinônimo de Uhul Vamos Dá para qualquer um E tal Vamos transar no elevador Então Mesmo sendo Contra todas essas coisas Sou contra tudo isso que eu falei Há muito tempo Que eu não consigo Ser contra a prática A escolha Ou Aquela pessoa que nasceu Com Com desejo pelo mesmo sexo Eu não conseguia Nunca conseguia Sou de igreja Há 49 anos Que é a idade que eu tenho E quando chegava nesse assunto Eu travava Eu falava Porra, bicho Mas não é possível Que isso está certo Não é possível Que a igreja Está falando isso mesmo E as igrejas Às vezes escondem Os homossexuais Dentro No meio dos outros membros De maneira que esse cara Não serve a ceia Ele não canta no louvor Ele não toca o piano Ele pode ser ótimo Bateria Mas se ele E ele pode ser Evidentemente gay Isso eu estou falando De coisas que eu vivi Assim, sabe Evidentemente gay Que não tem outra maneira Sabe aquela pessoa Que nasceu Nasceu o Paulo Gustavo Nasceu o Gil do Vigor Pelo 3G Pelo jeito Você já vê Sim, claro Eu convivi Você conviveu Estefone conviveu Com pessoas da nossa família Que desde criança São assim, pô Exatamente Desde criança Não tem outra escolha Essas pessoas na igreja Elas podem até servir a ser Tocar uma bateria Mas no dia que ela falar Pastor, eu sou gay Hum, meu amigo Sai, tira ela da frente Porque ela é um mau exemplo E aí eu comecei a conviver Também com alguns gays Tive convívio aqui Com pelo menos Dois ou três casais Casais gays Que começaram a me ensinar Também uma coisa Sobre respeito Sobre unidade Sobre união E eu comecei a falar Cara, esses caras Estão levando mais a sério Do que a gente Que é hétero Que se sente no direito De porque é homem Dá uma fugidinha ali Comer E depois você perde perdão Tá tudo certo Você conta até na frente Da igreja Como testemunho Olha, irmãos Eu pequei contra a minha mulher Aí eu comi uma puta gostosa Ele fica uma hora Contando as façanhas Sexuais dele E no final Ah, mas Cristo me resgatou E eu tô aqui hoje Arrependido Porra, meu irmão Arrependido o meu ovo Tem muito orgulho Nessa traição Tem muito orgulho Nessa Nesse testemunho Que te dói tanto Por quê? Porque a gente vive Numa sociedade Machista pra cacete Então eu comecei a ver Que tinha casais gays Que me alimentavam mais Do que o casal não gay Enfim Isso já era uma coisa Que eu vinha carregando Desde adolescente Desde novo Tava na igreja Que eu questionava E agora recentemente Com essas lives Eu pergunto E o cara responde Eu não combino Que o cara vai responder E esse pastor Que você tá falando Deve ter sido o Berlofa Esse mesmo Eu já vinha fazendo Uns estudos sobre tradução A Bíblia foi escrita Em pelo menos três línguas Então eu vinha fazendo um estudo Tô estudando um pouquinho De teologia Com um cara maravilhoso Chamado Marcos Botelho Não quero dizer que ele concorda Com essas coisas Que eu ando falando não Que eu ando falando não Que eu ando dando espaço Para as pessoas falarem Na minha gente Questionando na realidade Abrindo né É questionando Ele Mas ele me deu um curso de coisa Eu tô muito interessado Em grego, aramaico Entendeu É É Hebraico Tô muito interessado Nas traduções Porque não é possível Que a gente acredite Realmente que Dois mil anos se passaram Isso ficou Debaixo de terra lá Teve intervalo Entre autor e outro Passou mil anos O outro autor vai escrever Passou mil e quinhentos anos O outro autor vai Não é possível Que isso foi traduzido Primeiro para a Europa Para os Estados Unidos Para até chegar Em línguas latinas E que a gente vai Realmente acreditar Que aquilo que tá ali É aquilo que tá ali Eu Eu sempre questionei E esse Esse pastor que fez a live Comigo O Beloff Começou a falar Cara, isso aqui Quer dizer isso aqui Isso aqui E começou a me abrir a mente Mas não me abriu a mente Em nada Na verdade Começou A me dar argumento Para aquilo que eu já acreditava E não tinha argumento Porque eu também nunca fui Um pesquisador E quando ele veio Veio um monte de gente junto Falando Cara, que legal você fazer essa live Tá sendo muito esclarecedor pra mim Porque, pô Eu não conseguia dizer Eu te amo pro meu sobrinho Então, eu acho assim Você que tá na religião Com aquilo que te ensinaram Que foi catequizado Igual eu fui Eu fui catequizado Todos nós que somos Da Igreja Batista Assembleia de Deus Católico nem se diz Fomos catequizados Com uma cultura Outra cultura Que veio aqui e falou É assim Tanto que agora Estão se livrando Dos ternos e gravatas Entendeu O país tropical desse Até pouco tempo Você subiu O meu pai foi barrado Numa igreja Porque ele tinha barba Entendeu Então, assim Até pouco tempo atrás Você discutia Se bateria Aquele instrumento Que tá ali atrás Se podia dentro da igreja Então, nós que fomos catequizados A gente precisa perceber E andar pra frente Senão a gente vai continuar Magoando gente Excluindo gente E aí Fica parecendo Que é a minha bandeira Não é Eu só toquei nesse assunto Algumas vezes na live Porque o cara Era uma pergunta Que eu fiz E a repercussão Tá sendo imensa De maneira que Querem que eu faça live Agora toda hora Sobre isso E eu quero fazer live Sobre isso também Mas eu não sou o cara Do LGBT Que mais Eu sou o cara Humorista Que faz live Falando evangelho Eu também acho Eu acho assim Que não é que você Nem eu Nem Nem Stefânia Nem o Mas estamos É Mas temos voz A gente tem que debater Porque eu acho absurdo Quando eu assisto Por exemplo Algum vídeo De Vou citar aqui Silas Malafaia Por exemplo Cara O cara vai lá Faz um vídeo E ele fala Não Se você vier Acho que foi até Uma pergunta do Roberto Cabrini Pra ele Acho que eu vi um vídeo desse Roberto Cabrini Indagando ele Sobre esse preconceito Dentro da igreja dele Ele fala Não Na minha igreja Não tem isso Ele fala com aquela Como se ele estivesse Querendo bater No Roberto Cabrini Na minha igreja Não tem isso Se chegar na minha igreja For homossexual A gente vai Pegar ele Trazer pra dentro E vai tratar Porque isso tem cura Porra Isso me dói Sabe cara Isso me dói Porque na minha família Na minha família Tem homossexual Assim como na dele tem Sabe É uma falta de respeito Com a opção sexual Da pessoa O corpo é daquela pessoa Ela faz do corpo dela O que ela quiser Ela tatua o corpo dela inteiro Ela 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 Transa com quem ela quiser Isso é um problema dela Agora Se ela é mau exemplo Ou não O que eu vou falar Agora pode até parecer Que eu quero polêmica Mas A homossexualidade Realmente faz mal Pra uma porrada de gente Que entrou numa onda Que não é isso Que está inteiramente enganado Que entrou no modismo Assim como a maconha Você conhece um monte de maconheiro Que se dá muito bem com a maconha E a maconha faz mal Uma porrada de gente Assim como álcool Assim como álcool Eu como vinho Adoro vinho Você adora vinho Mas tem gente Que não pode tomar Taça de vinho Não pode tomar taça de vinho Então Ser hétero Também faz mal Pra uma porrada de gente Sim A prepotência Da heterossexualidade É uma coisa tão arrogante Que faz mal Pra uma porrada de gente Então acho que tem muito hétero Que deveria pensar Em seguida Tem muito gay Que está enganado Que foi no modismo Tem muito trans No modismo Entendeu? Mas eu não estou aqui Pra questionar Pra julgar nada E nem ninguém Nem podemos fazer isso E existe E existe de fato Muito gay feliz da vida Que não tem que deixar De ser o que é Pelo amor de qualquer coisa Entendeu? E não é baseado Na Bíblia Olhando a cultura local A tradução De dois mil anos Não é baseado nisso Que a gente vai colocar Essas pessoas no céu Ou no inferno Que o que mais ofende Os crentes é Eles vão pro céu Aí eu falo Cara Quem sabe é Deus Mas se dependesse de mim Pra mim eles vão pro quê? A Bíblia está dizendo Que todo aquele que nele crê Vai? Se o veado crê não vai? Se a lésbica crê não vai? Ah, mas se crê Existe mudança Não, não Está escrito Que todo aquele que nele crê Vai Já está salvo Não vai ser salvo não Já está salvo Eu lembrei de uma história Que quando eu tinha um restaurante Aí um vizinho meu lá O Pirão Que era dono Acho que eu te levei pra comer lá Moqueca do Pirão Acho que você já foi Aqui em Vitória E aí o Pirão levou um cara Que estava lá no restaurante dele O cara queria me conhecer O cara era meu fã Era um pastor baiano Que estava aqui no Espírito Santo E tal Que estava num congresso aqui E aí falou de mim O Pirão O Pirão disse Não, é meu amigo Que está aqui do lado Levou o cara lá O pastor lá no restaurante E eu estava lá A gente começou a conversar O cara me deu um livro dele Que eu tenho até hoje Contando a história dele Ele era assassino de aluguel Ele matou mais de 30 pessoas Passou mais de 18 anos na cadeia E na cadeia ele conheceu o evangelho E tal E virou crente Pastor Enfim E aí escreveu um livro Sobre a história dele E aí ele estava tentando me convencer A ser evangélico da igreja dele A me converter para a igreja dele Porque só a igreja dele Só quem estava na igreja dele Era salvo Aí eu olhei para ele Aí o Pirão achou engraçado demais Eu olhei para ele Eu disse Pastor Então quer dizer que o senhor Matou mais de 30 pessoas Passou esse tempo todo na cadeia Aí agora só porque o senhor está na igreja Porque o senhor é pastor O senhor está salvo Eu nunca matei ninguém Eu nunca roubei Eu nunca E eu não estou salvo Porque eu não estou na sua igreja Pastor Toma o seu livro Vai embora daqui Vai para a puta que pariu Aí o Pirão não aguentou Pirão riu demais Perdeu o fã né Perdeu o fã né Perdeu o fã Perdeu o fã cara Me faltou sabedoria nesse momento Perdeu o fã Se eu estivesse do lado do Marrom Isso não tinha acontecido Mas Marrom Quando ele falou isso Eu perdi a estribeira Porque eu digo Cara Perdeu o fã O cara vem dizer para mim Que eu não estou salvo E ele está salvo Porra Então Deus é o injusto Rocine O evangelho tem o propósito De mudar a pessoa para melhor Sim Tem o propósito De fazer a gente reconhecer O quão pecador a gente é O quão bostinha a gente é O evangelho As boas novas A anunciação do evangelho É para que haja transformação mesmo E eu acredito piamente no evangelho Transformando gays Acredito piamente Transformando pessoas com práticas homossexuais O cara A pessoa que é gay Que é homossexual De verdade Uma autente raiz Não, mas transformando O que você está falando É o comportamento Para não dar mal exército O comportamento Porque o comportamento Isso é uma coisa O comportamento Mas deixar de dar a bunda O cara não vai deixar Porque dar a bunda Deve ser bom para a porra Eu não conheço ninguém Que deixou de dar a bunda Eu estou falando Inclusive de deixar de dar a bunda Porque tem muita gente Que gay virou moda Gay virou uma grífica Eu conheço Tem muita adolescente De 13, 14 anos Optando por beijar outro menino O menino beijar outro menino Ou uma menina beijar outra menina Por influência de um modismo Entendeu? Isso aí, cara Obviamente Lá na frente Ela vai perceber E vai casar com um homem E o menino vai casar com uma menina E tudo vai ficar resolvido Porque também não foi o fim do mundo Aquele beijo Aquela transa Foi só uma experiência E tal Vai Entendeu? Vai haver Transformação Por quê? Porque ela vai viver melhor Sendo mulher Sendo hétero Sendo homem hétero Ela vai viver melhor Os conflitos dela Vão acabar Porque o conflito dela Não é se pode ser gay O conflito dela É por que eu sou gay Entendeu? Agora o cara que é gay A pessoa que é gay de verdade Homossexual de verdade Autêntico Raiz Aquele que Uh! Sou gay mesmo O conflito dele No evangelho Vai ser o O autoconhecimento De que ele é aquilo mesmo Que não há culpa sobre ele Mas Cristo levou a culpa Por tudo E por todos Entendeu? Então assim Minha palavra é o quê? De incentivo Então? Pô, estão incentivando Não! Seja o que você é Só não queira ser Os adolescentes Têm muita essa mania Só não queira ser O que os outros São Entendeu? O que os outros são É o que os outros são Agora se você é o que é Seja o que você for Fio Você é bênção É esse o propósito aqui Do nosso programa É você ser feliz Sendo o que você é Então se você está feliz Sendo o que você é Continue sendo Porque o mais importante De tudo isso Que a gente fala E conversa E bate papo E tal E vai e volta É a felicidade A gente vive em busca Da felicidade Essa é a nossa meta O nosso projeto de vida De todo mundo Né? Vive em busca da felicidade Agora se isso Te faz feliz Irmão Seja feliz Procura ser feliz Agora só Só para deixar claro Ô Rocine Uma coisa importante Quando eu falo Da 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 possibilidade Do cara estar Numa igreja evangélica Sendo um casal gay Sendo um gay É baseado na bíblia também Porque os trechos Textos Fora da hermenêutica Fora da Do estudo Da situação Onde foi dita Por quem foi dito Tudo isso É igual o dízimo Se você for estudar Hoje O dízimo tem que ser Abolido Das igrejas Abolido E quando você Abole o dízimo Baseado na palavra Na mesma bíblia Que você lê aí Que o preconceituoso lê Quando você Abole o dízimo Começa a viver Segundo o evangelho Propõe 10% é pouco Entendeu? Eu queria voltar No tempo que eu dava 10% Eu me livrava Do problema Toma aí 10% Agora ajuda os pobres aí Vai Rouba o que vocês Quiserem roubar Mas eu dei minha parte Hoje Quisera eu poder Dar 10% No meu salário Meu comprometimento Com a humanidade É muito maior Do que 10% Sim Entendeu? Então E você sabe Diz que você Tem as mesmas práticas De ajuda mútua Então quando eu falo Que o gay Pode sim Estar no evangelho É baseado No mesmo trecho Que fala que não pode Quando a pessoa fala Ah mas Está dizendo lá Que maldito homem Que se deita com outro homem É abominável Aquilo é uma cultura Extremamente machista O homem tinha que ter o domínio Sobre a mulher Tinha que dominar Toda e qualquer situação Tanto que mulher Nem contava na Bíblia Qualquer texto da Bíblia Que você fala Ah tinham tantos homens Fora mulheres e crianças Mulher nem contava Então o homem Tinha que ser dominador Não tinha nada Isso não tem nada a ver Com prática sexual Tem a ver com o homem Se deixar dominar Por outro homem O homem tinha que guerrear Com outro homem Seja ele por mulher Por qualquer outra coisa E quando a Bíblia fala Que era Ah vocês abandonaram As práticas naturais Do sexo A gente está falando de Pedofilia Que não é natural A gente está falando De suruba Do Deus Baco Isso era Era um culto Prestado a um Deus Chamado Baco Da onde saiu a palavra Bacanal Era culto a outro Deus Isso incomodava De qualquer maneira Onde as mulheres Eram esculachadas Tinha mulher perdendo Bico de teta Tinha mulher sendo pendurada Tudo a bel prazer do homem Até hoje só existe A orgia A coisa do fetiche Por isso Marrom Eu não sei se você assistiu Uma série Que eu assisti com o Stefano Em casa E a gente ficou maravilhado Porque são 60 capítulos Não é meu amor A Madalena Sim São 60 capítulos Não sei se você viu A série na Netflix Eu vi Aquela série mudou muito O meu conceito Sobre aquela época de Jesus Justamente porque mostrou Madalena De uma forma Muito importante Para Jesus Ela foi muito importante Ela doou Inclusive Isso não fala na Bíblia O pai dela era muito rico E ela recuperou A riqueza do pai dela E doou tudo Para as obras de Jesus Então Mas essa é uma obra de ficção É não Eu sei que é uma obra de ficção Mas vamos acreditar Que não seja só de ficção E que mostra a importância Da mulher Que é tratada Mas lógico que mostra Que é tratada Como uma prostituta Que é tratada Como isso Inclusive Mas que foi importantíssima Na história de Jesus Inclusive Pasmem Jesus foi tentado Em todas as coisas Quem está falando É a Bíblia Não sou eu não E se o nego pula Todas as coisas Quer dizer o que Rocine? Sexo Homossexualidade Todas as coisas Inclusive roubar Matar Tu acha que ele teve vontade Quando deu a chicotada Lá no pessoal do tempo A vontade era pegar no pescoço E matar Todas as coisas E por isso que ele é santo Por isso que ele é perfeito Verdade Sendo tentado como nós Resistiu a tudo E a todos Então É só ler direitinho Só comparar É só parar com Com essa falsa ingenuidade Que letra é letra A própria Bíblia diz Que a letra mata O espírito vivifica Se você lê com o mínimo De boa intenção Não é pra absorver Viado Porque porra Eu não sou homossexual Minha família Pô Meus filhos não são Minha mulher não é Não estou defendendo Causa própria Eu quero gente Eu estou interessado em gente Isso aí E aí meu irmão Gente vem da maneira Que vier Gente feliz Gente feliz E que vem da maneira Que vier É Isso aí Cachorrada A gente ria Se divertia Com o Gil do Vibú No Big Bro Estou indignado Estou indignado Maravilhoso Aí o cara sai O esporte de Recife Vai lá Faz uma homenagem Para o cara Aí dois conselheiros Vão lá Faz uma merda Comenta uma bobagem Que não aceita Que o clube dele Tenha um homossexual Como representante E se ferra Porque a própria torcida Do esporte se manifesta Os próprios jogadores Vão lá Fulano do Vigor Todo mundo virou do Vigor Por conta De uma homenagem A um cara Que tem uma energia maravilhosa Que mostra uma felicidade linda E que é isso Que a vida Que a vida tem que ser Feliz A gente tem que procurar ser feliz E que sabe muito do evangelho Ele é ligado ao evangelho E gosta do evangelho Então meu amigo Para mim está tudo certo Ele que se 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 vire para viver feliz Do jeito que ele é A gente precisa respeitar Essa turma Precisa parar com as piadocas Com os olhares Quando senta na mesa E fala Entendeu? Eu preciso parar Quando eu falo a gente É porque eu tenho amigos Até hoje que falam Ó a bichinha Ó a bichinha Eu sou o cara que fica Eu não tenho coragem De falar Ó Luiz De ser escroto Deixa o cara Muitas vezes Quando o cara é importante Fala aí A bichinha A bichinha Eu falo É Cadê a minha autoridade Agora minha coragem De falar Que isso cara Deixa o cara Não Isso vale para tudo Para o homossexualismo Isso vale Para o feminismo Quando o cara banaliza a mulher Isso vale para tudo Entendeu? Para essa relação Até preconceituada Preconceituosa Entendeu? Para a gente chegar Na parte final Aqui doutora Não era exatamente O que eu estava falando De você ter essa manifestação Marrom Não só em relação Ao homossexualismo Mas em tudo na vida De você saber pontuar Entendeu? A gente fez uma entrevista É o recomendável Agora que você fale Homossexualidade E não homossexualidade É homossexualidade O homossexualismo É O homossexualismo Remete a doença E a Organização Mundial Da Saúde Alegou De alguns anos Para cá Determinou Que isso não é doença Graças a Deus Não dá para tratar Uma escolha Ou uma opção Ou até uma pessoa Que nasce Não dá para alegar Doença nisso Não Mas tem pastores Como o Rocine falou Que alega a doença E tem piores Que alegam Que é demônio Doença pior Da cabeça Aquela pessoa Que é maldosa Então Marrom Para a gente chegar No final aqui Normalmente eu costumo Fazer duas perguntas Que são fundamentais De tudo que a gente Conversou aqui De todo esse papo Maravilhoso Tão esperado Por mim Pela Stephanie Pelo Fábio Pela equipe toda Aqui a Monique O Evandro O João E todos os nossos Web Telespectadores Olha como eu estou Falando bonito Está lindo O que é que te deixa Feliz E o que é que te deixa Triste Marrom Vamos inverter Vamos inverter O que é que te deixa Triste E vamos encerrar Com o que é que te deixa Feliz Cara Todo esse assunto Que a gente falou Agora Sobre Sobre Homossexualidade Me deixaram Muito triste Mas não Por pessoas Que pensam Diferente Entendeu A minha mãe Por exemplo Pensa diferente O que eu estou Tentando ensinar Para ela Já que honrar Pai e mãe É se tornar É torná-los melhor Em nós É espelhar Um no outro E falar Você errou Você errou aqui Então deixa eu não Errar aqui Porque você já errou Então o que eu estou Tentando passar para ela É o respeito Acima de tudo Pode continuar Pensando da maneira Que você pensa Que viado vai para o inferno Que não tem problema Você pensa assim Mas vamos respeitar A falta de respeito Com essa turma É uma coisa Que tem me deixado Extremamente triste Eu acho até que no céu Vai ter um muro Bem alto Entendeu E um barulho Do outro lado A galera vai falar O que é isso aí Não, lá é o inferno Lá é o inferno Vai estar uma galera E eu vou querer ir lá De vez em quando Para dar uma animada Pastral Ver o Gil do Vigô Porque Essa turma vai se decepcionar Muito Quando vê Viado e macumbeiro no céu Olha Os crentes vão se decepcionar Muito E a intolerância religiosa E a intolerância No que diz respeito A opção sexual Ou Ao nascimento Do Que a pessoa Nasceu homossexual Cara A intolerância Com a viadade E com os macumbeiros É muito grande E me magoa demais Quando eu vejo os comentários Eu parei até de ver Nas últimas semanas E quando eu entro Nesses assuntos Com amigos Que eu amo Em Cristo Jesus Gente que está comigo Na caminhada do evangelho Há muito tempo Gente que eu sei Da índole Mas que bate no meu ombro E fala Me desculpa Meu amigo Não gosto Não aceito Não recebo Na minha casa Não receberia uma cantora trans Igual você recebeu Na tua casa Para conviver com meu filho De 10 anos Igual meu filho De 12 anos E eu falo Cara Mas por que? É minha amiga É amiga de uma amiga Que virou minha amiga agora Não recebo Isso me magoa Entendeu? Ele se preocupa em ler Mas não se preocupa Em prosmose Receber De maneira que sai no suor O evangelho Essa turma Não conseguiu aprender ainda Isso me deixa constrangido Quando é alguém que eu amo muito Isso me deixa triste O que me deixa feliz É por outro lado Ontem eu fui no médico Aqui em Macaé E ele é um cara do evangelho Bem das antigas E ele olhou pra mim E falou Ai parabéns Pelo posicionamento Ele não me falou Se ele concorda Se ele discorda Parabéns Essa turma precisa de carinho Ah Rocine Porra Isso me enche O peito De saber que eu estou Num caminho Que é de muita porrada Mas também de muito acolhimento A igreja tem que acolher A igreja tem que incluir A igreja tem que trazer pra perto E tratar aqui Não aqui É isso aí Entendeu? Isso aí Tratar aqui Ninguém tem nada a ver Com o orifício circular Corrugado dos outros Tem a ver com o comportamento Tem a ver com o comportamento Dos outros E o comportamento Parte daqui Não daqui Você tem razão E papos como esse aqui Me deixam muito feliz E são raros Poder bater um papo Com tanta abertura Com tanto carinho Vindo de vocês Obrigado Te amamos Barrão Te amo cara Maravilhoso Tenho certeza disso O convite pra Vinha Macaé Tá ao vivo agora aqui Vinha Macaé Pega o carro Venha cá Não você também Venha pra Vitória Pega o carro Chame Renata Pra cá Porque eu sei que ela Tá com saudade de mim E aí a gente passa o final Nós vamos Nós vamos em breve Vou pegar Eu tô duro pra passear um pouco Acho que um passe assim Dois casais Vocês dois aí Não vai misturar Não vai aglomerar Acho que não tem problema Eu tô sempre fazendo teste Eu já tomei vacina Eu já tomei vacina hoje Bonitão Tô vacinado Bonitão Mas pela ideia Ou por comorbidade Não Eu tenho Hipertensão arterial Eu tenho 55 anos E tenho hipertensão Então eu tomei antes E a Estefânia Que é da área de saúde Ainda não tô A Estefânia Que é da área de saúde Mas é uma garota Tem que esperar Marrom Delícia estar com você Maravilhoso Esse papo Obrigado Eu sabia que ia ser lindo Obrigado Enriquecedor Obrigado a você Sempre E tamo aguardando vocês aqui Como a gente também Se preparar pra gente ir aí Tá bom? Tá bom Beijo Beijo Marrom Marcelo Marrom Senhoras e senhores Meu povo E minha pova Marcelo Marrom Que lindo Maravilhoso Foi bom né A Monique adorou O Evandro também O João E você que tá assistindo Tenho certeza que gostou Você gostou meu amor? Amei Marrom é sempre uma delícia E Fábio não volta mais aqui Não é isso? A partir da semana que vem É você mesmo E tal Tá tudo decidido Pessoal aqui Votação Votação encerrada Estefânia Estefânia levanta o braço Quem quer Estefânia Levanta o braço João também Então três Fábio dançou Obrigado Muito obrigado a você Pela audiência Por gentileza Se inscreva No nosso canal Dê uma moral Pra gente Deixa o seu like Ativa o sininho Que é muito importante Pra que a gente possa Crescer no Youtube Se você tá assistindo Ouvindo Pelo seu aplicativo De áudio favorito Se inscreva No podcast Felizólogos Tá certo? Muito obrigado a você Pela audiência Agora fechadinho Obrigado a minha gata Estefânia Estefânia Eu chamo de Estefânia Ninguém entende porquê Porque é um nome italiano Mas o nome verdadeiro É Estefânia Certo? Estefânia Isso aí Bonitão Liga Das tapiocas Eu sou o dono da boca Eu sou o dono da boca Bora ser felizóloga também Esse negócio de só felizóloga Tá por fora O Café Cafuso Que sempre tá com a gente aqui Então agradeço demais O Café Cafuso Agora vai aqui na câmera do centro Tá certo? O João botou aqui a maca no fundo Porque ele é um cara antenado Morrendo de frio ali Por causa do nosso ar-condicionado Você de casa Fica com muita sorte Saúde, sonho, sucesso Sensibilidade e sorriso sempre Muito obrigado pela audiência A gente vai ficando por aqui Até a semana que vem Beijo Seja feliz logo A gente vai ficando por aqui